Um abraço para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Mário Barassal Oficial. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Isso mesmo, o nosso convidado vai falar a sua trajetória, a sua carreira, enfim, a sua vida. Hoje recebemos a visita de mais um amigo, Dalmo Duque. O Dalmo Duque, que é educador, escritor, historiador, porque ele já fez São Vicente e agora vai fazer praia grande. Mas vamos conversar com ele. Tudo bem, Dalmo? Tudo bem, Mário. Um abraço aí para todos os seus amigos, que eu também considero meus amigos, né? De longos anos, né? Você e a Roseli, pessoas queridíssimas, viu? Muito obrigado pelo reencontro. É verdade, só não precisa falar quantos anos. É isso mesmo. Bem, o seu nome inteiro? Dalmo Duque dos Santos. Dia, mês e ano que você nasceu? 23 de agosto de 1961, no interior de São Paulo. Estado civil? Eu sou divorciado, mas sou pai de uma filha de 20 anos, né? E o nome dela? Verônica Esquive Duque dos Santos. Nome da minha avó. Você mora em São Vicente? Moro em São Vicente. Eu sou calunga. Nome dos pais? Carlos Alberto dos Santos, o Toca, jogador de futebol, né? E funcionário público. Jaci e Xavier Duque dos Santos, também funcionário público. Nós viemos para Santos para eles trabalharem no Porto, funcionários federais. E ficamos. Ficamos. Netos ainda é cedo, né? Não tenho ainda, não tenho. O teu signo qual é? Eu sou leão, mas passei um bom tempo acreditando que eu era virginiano, né? Como assim? Eu não entendi. Um amigo falou, que dia que você nasceu? 23 de agosto? Aí você falou, você não é virginiano. Vou fazer teu mapa astral, né? Ele fez pela hora que eu nasci. Ele falou, você é leão. Pelo que eu te conheço, você é leão. Eu falei, pô, 20 anos fazendo horóscopo. Agora eu tenho que entrar no outro papel astrológico, né? Lembrando, G-Solar Construtora. Há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. G-Solar do Alcides, Avenida Campos Salles, número 50. Telefones 3232-2458. WhatsApp 974-13-1360. G-Solar. Você estudou o quê? Você começou a estudar onde? Olha, eu comecei a minha carreira acadêmica aqui na Universidade de Santos. Na Universidade Católica de Santos. Em 1984. Comecei no curso de História, que é uma coisa que eu já queria mesmo. Eu queria ser jornalista, mas eu achava assim que eu não estava muito bem preparado, né? Porque você sabe que jornalista tem que ter uma vivência, né? Não é coisa acadêmica só, né? Eu optei pela História, que é uma coisa que sempre me atraiu. E fiz História, comecei... Daí eu fui para São Paulo, terminei meu curso na PUC em São Paulo, né? O bacharel... a licenciatura, o bacharelado. E lá eu comecei como educador na rede Objetivo, né? E aí eu fui seguindo a trajetória. Virei empresário da educação com meu irmão durante 10 anos, né? No interior. Aí voltamos. Mas sempre envolvido com educação e História. Sempre. Você sempre estudou em Santos? Desde pequeno? É... não. É... adolescente, né? Eu fiz... eu estudei aqui no Dino Bueno. Depois, lá em São Vicente, no Martim Afonso, né? Aquelas escolas antigas lá de São Vicente. E depois para a Unisantos, né? E depois na PUC em São Paulo. Você é funcionário público também? Funcionário, como você. Nós somos da rede pública estadual, né? Há mais de 20 anos, né, Mário? Um pouquinho, né? Mais, um pouquinho mais, né? Verdade. Um pouquinho mais. Que é o nosso... É, é verdade. A sua religião qual é? Eu sou espírita. A gente fala kardecista, assim, para... Eu não precisava, né? Mas, coisa de família, né? Família cristã, espírita, né? Desde... Desde sempre. Desde sempre. É a nossa referência, né? Desde... de vida. Vamos falar da sua profissão. Sua profissão que é educador. Sua profissão que é historiador. Você começou... Você começou primeiro como educador. Como educador. Porque na... No movimento espírita, as mocidades, né? Eles são muito dinâmicos. Então, a gente precisa falar, se comunicar, dar aula, né? Então, eu aprendi dar aula, ser educador, no centro espírita. Isso é que eu acho interessante, né? Quando eu cheguei para dar aula, eu já estava pronto. Eu fui para a universidade só para me preencher de conhecimentos. de técnicas, né? Mas... E qual foi o centro espírita que você começou? Em... O Irmão Timóteo, aprendiz do Evangelho em Santos. Nós somos fundadores do... Aprendiz do Evangelho em Santos, lá na... Na ponta da praia, né? Na Amaral Gurgel. E... Casas, né? Porque a gente tem um sistema de escolas, né? A gente não tem um centro fixo, né? A gente vai em encontros, vai em palestras, né? Então, hoje eu não tenho nenhum assim que eu frequento, né? Eu, de vez em quando, eu vou em algum lugar. Ou para dar palestra, ou para ver, né? Para participar de algum encontro. Agora mesmo, participei de um encontro de mocidades, né? Mas remotamente, que é uma modalidade nova aí de comunicação, né? Mas estou sempre... E sempre envolvido também com o CVV, né? Que é uma outra história, né? É, nós vamos falar sobre o CVV também. Mas aí, quando você... Você se lembra do seu primeiro dia de aula? É professor de história. Lembro, lembro, lembro. Qual foi a escola? Foi no objetivo em São Paulo, porque eu fui contratado, ainda estudante. E quando eu cheguei lá, depois da entrevista, era uma psicóloga, né? E ela falou assim, olha, você vai substituir um professor nosso aqui, muito querido, que é o professor Jobson Arruda. Eu falei, quem? O Jobson Arruda. O Jobson Arruda é professor conhecidíssimo, né? Autor de livro didático. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, eu tenho certeza. Você vai lá, assiste uma aula com ele, depois ele vai te dar uns toques, né? E eu fui, ele deu uma aula maravilhosa sobre o Maomé, os muçulmanos. Eu fiquei encantado, porque eu já conheci ele de livro, né? Aí ele saiu do palco e falou, é isso aí, ó. Toma o microfone, né? E manda ver, você já sabe como é que faz. Eu preciso ir para São José dos Campos, eu confio em você. E terminei o horário para ele. Foi uma missão difícil, hein? Rapaz, eu fiquei... Foi difícil, uma escola particular com um nome. Muitos alunos, assim, duzentos alunos, aula de microfone. Eu fiquei sur... Não fiquei com medo, mas eu fiquei surpreso dele ter confiado em mim, entendeu? E dali eu não saí mais. Não saí mais. Aí eles foram passando os horários, né? E aquela gulodice, dava quase cinquenta aulas por semana. Mas você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo. Aula para o ensino médio e depois cursinho, né? Nessa época você era solteiro. Solteiro. Eles acharam que eu tinha um perfil de professor de cursinho, de comunicação de cursinho. E você ficou quanto tempo? Fiquei lá 12 anos. Aí depois eu consegui uma franquia, né? Com o João Carlos de Gênes, né? E fomos para o interior abrir uma unidade do Objetivo na região de Presidente Prudente. E sempre dando aula. De lá fui para Campo Grande, voltei, né? Lá no interior eu prestei concurso. Para o Estado, né? Que eu achava que era legal. Assim, o pessoal fala, ó. Vai para o Estado, porque o Estado é aquilo, mas é um território seguro, né? Você vai estar sempre bem. Você pode... Licionei também em universidade, né? Por 15 anos, ainda estou, né? Mas o Estado é sempre a nossa referência, você sabe, né? Mas essa franquia que você abriu, ficou quanto tempo? Seis anos. Seis anos e... Tivemos que passar para frente porque nós não tínhamos capital de investimento, né? Capital de giro. E começou a crescer e aí começou a aparecer na cidade. Qual era a cidade? Presidente Epitácio. É longe, né? É longe, é a última cidade do Estado. É o fim da Sorocabana. E aí começou a ter... Aí eu sugeri, ó. Porque se não monta uma cooperativa de paz, com investimento, etc. Vocês ficam dirigindo. Tem muita gente que faz isso, né? Foi isso que a gente fez. Depois a gente acabou vendendo. Vendendo para a cooperativa na nossa parte. Porque também a gente queria fazer coisas diferentes, né? Voltar para a cidade grande. Eu voltei para cá, né? Aí você veio para Santos. Eu vim para Santos. Você já tinha passado num concurso? Tinha passado já. Já tinha dado aula em São Paulo dois anos. Aí pedi remoção. Aí fui cair na Praia Grande. E depois... Onde a gente se conheceu, né? Sim. Você e a Roseli, lá no Julho Seco. Quase no Mongaguá, em Solemar, né? Aí... De lá eu... Aí depois ingressei nas faculdades da região, né? Na UniBR, que era desse grupo da Unimonte, né? Minha família Lanza. E fiquei lá há 15 anos. Estou nessa ainda. Quer dizer, você... Em que ano que você foi para o Julho Seco? 2003. 2003. Você ficou quanto tempo? Fiquei até 2006. É, três anos, né? É, três anos, né? Porque você não para muito, não, né? Não paro. Não paro. Dá para perceber que você... Não. Você sempre quer uma mudança. É, quando começa já a ficar muito rotineiro, assim, já dá aquela crise, né? Aí sempre aparece uma oportunidade. É interessante, né? As oportunidades aparecem assim, você vai, né? Com aquele medo, com aquela insegurança, mas... Para mim sempre deu certo. Nunca deu assim. Não deu certo porque você é um grande profissional, com certeza. Você sabe disso, né? Não é porque você é nosso amigo, não. Mas eu acho que quando a gente vê um bom profissional, em toda profissão tem aqueles. Graças a Deus, hoje, no setor da educação, muita gente competente. Antigamente falavam muito, mas não. Agora, a maioria, mais de 90%, até mais, até estou falando pouco, não é? É o pessoal que leva a coisa com muita seriedade. É isso que é importante. Para a nossa educação, do nosso estado, do nosso país. Aí, depois do Júlio Seco, você foi para onde? Eu fui para o Margarida Pinho, na Vila Margarida, que é um bairro periférico, né? Muito difícil, assim, de trabalhar, mas desafiador, né? E eu estou lá há 13 anos, já. E eu conheci muitos alunos, muitos educadores. É interessante, né? Quanto àquela entrevista que eu dei para a Secretaria da Educação, né? Quanto mais pior é o ambiente, mais você encontra casos de superação. Olha, para você dar aula, para quem não conhece, é aquela escola onde já teve assaltos, há uns anos atrás. E é uma escola, não na escola, a escola é muito boa, os profissionais também. Mas eu estou falando em volta. O entorno, né? É o entorno, é o que ele está falando. O entorno, realmente, a situação é muito delicada. E para a pessoa conseguir dar uma boa aula lá e ficar 13 anos, não é qualquer um, não. Então, porque a gente tem essa abordagem humanitária, né? Humanista, a gente trata os alunos com muito respeito, mesmo aqueles mais difíceis, né? E a gente acaba se tornando referência, né, Mario? Então, tem alunos assim que eles não se lembram dos conteúdos das minhas aulas, mas eles lembram de como eu tratava eles, né? Eu tenho aluno hoje que é lutador de um maitai, mora na Alemanha. É um aluno que, se ele não tivesse ido para o esporte, ele teria morrido. Estaria preso. Ele, lá na Alemanha, na Holanda, ele lembra de mim, né? Liga, fala, professor, estou dentro de um museu, estou indo para tal lugar que você falava, né? Lembra? Então, isso dá uma... No trabalho da gente, funciona, né? Funciona, repercute dentro das pessoas. E quando é que você começou a trabalhar com a universidade? Você falou que começou, em primeiro lugar, foi a UniBR, né? A UniBR, que era a Faculdade de Integração da família... Era, inicialmente, uma escola. Uma escola, Tio Patinhas, né? De Fundamental 1 e 2, né? É, Tio Patinhas, né? E depois eles começaram a Faculdade de Integração, como eu já tinha feito mestrado, né? Eu fui indicado. Aí comecei a trabalhar no curso de pedagogia, depois no curso de administração. Aí o grupo UniBR comprou, que era esse grupo que era da Unimonte. Família Lança, eles montaram um grupo grande e compraram várias unidades, né? Eu fiquei trabalhando lá há 13 anos. Praticamente todos os cursos. Administração, os cursos de portuários, letras, as licenciaturas, os tecnológicos, né? E fui desenvolvendo, dava aula de sociologia, de ética, né? De práticas pedagógicas, né? Por causa dessa vivência nossa no Estado, né? Isso era muito importante. E depois, você não está lá no momento hoje? Não, não. Porque com essa pandemia aí, as faculdades mudaram tudo, né? Verdade. Está tudo EAD. Um quadro de docentes reduzido. Começou, retornou há pouco tempo. Retornou há pouco tempo. E eles estão se reinventando para poder sobreviver. As universidades estão assim mesmo, as particulares, com certeza. Mas você também, nesse inteirinho aí, você não ficou parado, não? Não, eu trabalhei com jovens dessas entidades de formação profissional, tipo o CAMP, né? O CAMP, especificamente o CAMP Rio Branco, na área continental. Uma entidade muito boa, que é dirigida por ex-alunas minhas na faculdade. E eu fui para lá para fazer um trabalho de prevenção do suicídio, com jovens. CAMP é bom, viu? Você que é pai, você que é mãe. Ah, eu não vou colocar porque ali vão os garotinhos. Não, não. Educa muito, ele começa a aprender muita coisa, não é isso? Muito, muito. Porque a gente educa realmente... Disciplina. Para a vida, né? Educação, para a vida. Tudo para a vida, né? E é um ambiente assim que você pode dar aquela aula boa, aquela aula profunda, que às vezes você não consegue em outros ambientes. Porque ali tem disciplina, né? Ali, então, eles absorvem tudo. Eu já vi vários guardinhas que começaram no CAMP e depois foram indicados, ou foram aproveitados na própria empresa. Sim, é muito comum. Muito comum, porque é um jovem assim que aposta naquilo como uma expectativa, né? Uma esperança de mudar a vida. E muda, viu? Muda bastante. Eles retornam lá, fazem carreira no porto, empresas, né? Abrem negócios e eles não esquecem. Uma coisa importante na sua vida, Dalmo, é o CVV. Sim. Importante demais que nós também sempre divulgamos e nós estamos juntos sempre com isso. O CVV, né? Legal. E esse CVV, como é que você foi parar no CVV? Então, na verdade, foi a minha mãe, né? Porque quando o CVV é uma entidade antiga, foi fundada em 1961 em São Paulo, por um grupo de jovens, né? Naquele modelo da Inglaterra, dos samaritanos, para fazer prevenção do suicídio por telefone, tá? Eles estavam bem estruturados com 10 anos e decidiram expandir. O reverendo Chá de Vara veio ao Brasil com a fundadora dos samaritanos e falou, vocês precisam expandir para as principais cidades do Brasil e a América Latina. Queria que vocês liderassem isso, né? E aí, então, foi tomada a decisão de fundar postos nas principais cidades do Estado. E Santos entrou na lista. Só que os voluntários que vieram para Santos para fundar o posto eram de São Vicente, porque a gente ia fundar em São Vicente. Aí o diretor de comunicação falou, não, Santos é a cidade mais adequada. É um polo regional, né? Então, vocês precisam estar em Santos. É do lado, né? E viemos. Quando a gente anunciou na tribuna que a gente estava montando um comitê, para a nossa surpresa apareceram 80 pessoas, Mário. Assim, pessoas comprometidíssimas. A maioria de Santos, né? Isso foi em que ano? Em 1979. Eu tinha 17 anos. Poxa vida. Eu cheguei em casa do Martinho Afonso e minha mãe falou, tem uma apostila aí, nós fomos convidados para fundar o CVV. E fomos. Aí viemos aqui na Ivarício da Veiga, pertinho da tua casa. Ivarício da Veiga, num lar espiritual, São José. A dona Lola, uma mulher especial, ela emprestou o auditório da casa religiosa dela e emprestou um sobradinho no fundo e o telefone para o CVV funcionar. Sem ela, não teria CVV aqui em Santos. O CVV funciona aqui há 45 anos, ininterruptamente. 24 horas. 24 horas. Uma coisa que foi permitido por ela, né? E uma resposta da sociedade santista, porque as pessoas que vieram são pessoas muito comprometidas. No CVV, você não pode faltar no plantão. Porque você vai atender pessoas. Lembrando que todos são voluntários. Isso, estão convidados. Sempre, sempre. E sempre tem voluntários em Santos. Em dois anos, o posto de Santos se tornou referência nacional. Então, o posto daqui começou a fazer treinamento. Um posto muito bem cuidado, já tem sede própria. Teve um jornalista da tribuna, o Dirceu Lopes, que adorava o CVV, era voluntário. Ele tirou a gente daqui e falou, agora ajuda já teve, vamos tomar outro rumo. Aí levou a gente para o centro de cultura, o teatro municipal. Depois, funcionamos um tempo na gota de leite. Depois, eles compraram uma sede lá na Campus Melo. Estão lá até hoje. Trabalho maravilhoso. E como é que é feito? Como é que é feita essa escolha, né? Deve ser criteriosa, né? É um treinamento rigoroso. Mexer com a vida. É. Porque você precisa fazer uma reeducação pessoal, né? Para poder conversar com pessoas que estão com sofrimento psíquico, né? E muitos deles têm ideação suicida, né? A maioria não tem, mas aqueles que têm, você precisa estar preparado para ter uma postura, assim, aberta, né? E para lidar com situações, Mário, que as pessoas não podem compartilhar. Segredos íntimos, né? Que as pessoas não têm condição de compartilhar com qualquer um. Hoje já é mais aberto, né? A gente vive num mundo mais transparente. Mas na época, nós vivemos num mundo de segredos, né? Então, as pessoas sofriam muito, muito. Mas aí, no caso, hoje a pessoa liga, ela está desabafando. Você já tem a Bina lá, antiga Bina, né? Que se fala tecnicamente, que você sabe qual o número que a pessoa está... Não, a gente não, porque a gente não faz nenhum tipo de patrulhamento, nenhum tipo de intervenção na vida de quem liga, mesmo na identidade. Ele é anônimo. Nós somos anônimos e ele também é. Então, hoje, mais ainda, porque ele liga para um 8-8, a ligação dele pode cair lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, lá em Recife. Então, hoje é anônimo, anônimo. Se você ligar agora, no 8-8, você pode cair aqui em Santos, pode cair em São Vicente, pode cair, sabe, em São Paulo. E por quê? Para proteger o anonimato. Com certeza. Mas, e esse retorno, como é que vocês avaliam esse retorno? Pelas chamadas. 4 milhões e meios de chamadas por ano. E às vezes... 2.500 voluntários. E a pessoa às vezes liga várias vezes? Várias vezes, para passar um trote, para xingar, para dizer que... Ah, vocês não são de nada. Então, tudo isso para nós tem um significado diferente, né? Quando ele fala assim, ah, vocês não são de nada, ele quer dizer assim, ah, estou precisando de socorro. Ah, vocês são os babacas, quer dizer assim, vocês são a minha esperança. Então, tudo tem uma... A gente faz uma leitura. Se ele não fala nada, fica em silêncio, respirando, para nós ele está correndo risco de vida. Então, tudo a gente entende de uma forma, faz uma leitura das emoções, que hoje é um tema educacional, né? Hoje é um tema que as escolas precisam saber. Fazer essa leitura socioemocional. Nós já fazíamos isso há 50 anos. É, e tem que preparar os educadores, né? E simplesmente não é uma palestra, um cursinho de um dia, dois dias, de 20 horas. Treinamento. É treinamento mesmo para ter seriedade, né? Treinamento porque nós não damos conselhos, nós não damos direcionamento, nós não fazemos intervenções na vida pessoal, mas nós deixamos a pessoa à vontade, um clima de confiança, de respeito, para ela falar o que ela precisa, e a gente lê os sentimentos. A gente não lê problemas. A gente não é resolvedor de problemas. A gente é observador e leitor de emoções e sentimentos. Mostrar o caminho. Também não. Também não. Também não, porque o caminho ela sabe. A gente confia. Se ligou para você porque está... Está confusa. Está confusa e de repente pode se matar. É. Pode fazer um suicídio. Exatamente, mas ela tem um instinto de conservação. A gente... É uma personalidade bipolar. Ele quer morrer e, ao mesmo tempo, ele quer viver. A gente conversa com quem quer viver. Com quem quer morrer, a gente não incomoda. Porque vai dar atrito. Agora, com quem quer viver, daquela personalidade dividida, ele ouve, ele fala, ele se restabelece. E como que a gente aprendeu isso? Observando. Observando. E a maioria das pessoas que ligam, elas querem viver. Viver. Com certeza. Porque o inconsciente, o instinto de conservação, disse assim, liga. Liga para você viver. Peça ajuda. Porque o inconsciente, ele percebe que o organismo está em risco. Aí ele ativa a mente, a mente começa a pedir socorro, com frases soltas. Ah, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não sirvo para nada. Eu sou um peso para os outros. Tudo que eu faço não dá certo. Minha família seria muito mais feliz sem mim. São essas frases que eles chegam falando. Mas quem está falando isso? A parte dele que quer viver. A parte que quer morrer fica quieta. Tipo assim, uma hora eu consigo matar ele. Mas a quem não quer morrer, começa a pedir socorro. Aí você começa a conversar com o sentimento dele. Eu percebo que você está angustiado, eu percebo que você está aflito, com medo, que você está com um pouco de esperança. Aí ele fala, não, perdi a esperança. Mas eu sou teimoso. Eu falei, ótimo. Vamos falar sobre essa sua teimosia. Uma conversa, né? Uma conversa de igual para igual. E igual para igual. Nada de interpretações, de soluções, conselhos, porque é de igual para igual. O Mário pode ser um médico e eu posso ser um faxineiro. Ali é pessoa para pessoa. Não vou conversar sobre coisas que a gente pensa, né? Que não vai rolar, né? Como é que um médico vai falar o que ele pensa com um faxineiro? Não vai rolar nada. Agora, como é que um médico e um faxineiro conversam? Olha, eu estou com medo. Eu também tenho medo. Olha, eu estou com ódio. Também estou com ódio. É humano, né? Essa é a nossa postura. Igual para igual. É, você tem bastante tempo e nesse tempo treinou bastante gente, você e a sua mãe. Isso. Vocês treinaram bastante gente, né? Muitas, muitas. E esse pessoal continua com vocês? Continua, porque são essas pessoas que fundaram o Posto de Santos, estão aí até hoje. e em outros lugares, né? Agora nós estamos fazendo treinamento nas escolas, você sabe disso, né? Eu sei, era isso que eu ia perguntar, porque a educação solicitou o CVV. Isso. E solicitou a tua equipe, que é muito boa. Então. A equipe do CVV. nós fomos descobertos, porque naquela época da baleia azul, daquele fenômeno que estava matando as crianças, os jovens, né? Por causa das redes sociais. Foi uma novidade, né? As secretarias da educação, o mundo da educação não estava preparado para isso. Isso foi há quanto tempo atrás? 2014. 2014, 2015, né? Aí foi então que a minha filha passou por um episódio de ter perdido um colega por enforcamento em São Vicente. Uma brincadeira dessas de rede social, né? Aí eles decidiram fazer documentário para homenagear o colega, pediram ajuda para fazer um roteiro, fizemos o roteiro, íamos gravar na estação do VLT, que estava inaugurando, né? Aí eles desistiram do projeto e eu fiquei com aquele material na mão. Aí eu transformei aquele material num livro chamado Estação Amizade, né? Porque era um grupo de jovens que eles se salvavam se encontrando nas estações para conversar. Muito legal. Aí daí surgiu um programa. Jovem, conversando com jovens, jovens ouvindo jovens sobre sofrimento psíquico. Que era uma experiência que já existia em outros lugares. Na França, no Marrocos, em Londres. Eles se encontravam para conversar, né? E aí nós levamos essa experiência para as escolas. Por quê? Na escola, o que rola, como em todos os outros lugares, são as palestras. Escolas estaduais e particulares também. Em geral. Em geral. Em geral. Universidades também. Palestra. Ah, teve um caso de suicídio. Palestra. Não funciona. Palestra é uma coisa informativa. Ela fala de estatística. Nos primeiros 20 minutos, todo mundo assiste. Depois começa, depois começa a mexer no computador, cochilar de lá, cochilar de cá, conversar. Aí nós falamos, gente, nós educadores, nós temos um conhecimento de que as coisas não são assim. O jovem, ele precisa ser protagonista. Ele que é o protagonista. A gente tem que trocar de lugar com ele. Aí nós preparamos um mini curso do CVV, um curso que o CVV ministra em seis meses, que é difícil de aprender. Muito difícil. você viu como é que é a pegada, né? Eles aprendem rapidinho, Mário. O molecada é sensacional. Eu estava dando esse mini curso remotamente em Goiás, há dois dias atrás. Um menino de 12 anos do interior de Goiás, eu mostrei os slides, são dez slides. Ele falou, eu queria que você lesse, explicasse esses slides. O que você sentiu com cada slide? Ele falou, pois não, professor. E começou a falar. esse slide ele é importante porque ele fala disso e disso. Eu aprendi X com isso. Espetáculo. A secretária da educação estava assistindo, começou a chorar. Menino de 12 anos. E ele treinando os colegas sobre como se comportar diante do sofrimento do outro. Como ouvir, como ler as emoções, como respeitar. Então, uma coisa criança faz também e bem feito. E nessa faixa etária é muito importante. Muito importante. Porque está entrando na adolescência. Saindo da puberdade. Isso. Que é onde as coisas acontecem. Sim. De um milhão de pessoas que se matam por ano no mundo, dados da Organização Mundial de Saúde, 12 a 13% são jovens. Crianças e jovens. Então, eles precisam ter acesso à informação, acabar com o tabu, que quem tem medo de falar disso são os adultos. eles não têm. Eles conversam entre eles. Eu chego para fazer um bate-papo, eu falo assim, quem se corta? Quem se corta? Quem faz cortes? Aí, eles, eu, eu, tudo de blusa, né? Manga comprida, calorão. E eles falam porque eles se cortam? Falam. Me cortam porque eu tenho uma dor dentro de mim que é pior do que eu corto. Quando eu me corto, aquela outra dor que é pior me alivia. O que é essa outra dor? Eu não posso falar. É uma coisa muito pessoal, mas te machuca muito, machuca. Então, eles começam a falar. Aí eu pergunto, alguém aqui já pensou em suicídio? Aí, fica aquele clima assim. Aí. O silêncio, né? Um levanta, o outro olha e fala, o outro também. Eu já pensei. Ou seja, de cada 30, de 12 a 15, já pensaram seriamente em suicídio. Não tem medo, eles falam assim, são abertamente. Eles não têm pudores porque eles acham que nós somos muitos hipócritas, a sociedade é muito hipócrita, eles não toleram isso. Então, suicídio, a prevenção do suicídio, ela precisa ser falada. Porque a nossa cultura fala assim, se você falar de suicídio, você vai dar ideia, você vai incentivar. Não é verdade. Os psiquiatras, os psicólogos, os especialistas, eles falam, quanto você fala, você protege. Porque se ele está falando, é porque existe e acontece. Então, eu vou pedir ajuda. Porque eu estou pensando, eu não vou guardar para mim. Então, quando você fala em suicídio, você está fazendo prevenção, você está protegendo, criando uma rede de proteção. E os educadores precisam aprender isso. Porque educador é como os outros segmentos. Tem preconceito, tem medo, tem receio. Agora, com o BNCC, com essa educação socioemocional, eles sentiram que a coisa é séria. Então, as secretarias da educação estão pedindo ajuda para o CVV. Então, a secretaria da educação de São Paulo, você viu que a gente atuou, Goiás, as prefeituras, eu atendi a prefeitura de Ainhumas. E eles vão pedindo. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Mas aí, a equipe vai, fica lá, a gente dá remoto. Relojamento, a remoto. Remoto. Por enquanto é remoto. Nós estamos no clima ainda de pandemia. E nós aprendemos essa tecnologia, essa possibilidade de conversar remotamente. É verdade. eu tinha esquecido disso, mas realmente. Funciona. Porque ficou provado que tudo funciona remotamente. Funciona. Os gatos são menores. A eficiência é tal qual, a presencial. Nós somos muito sentimentais ainda, sentimos saudades, dos abraços. A gente nem se abraçava, tudo mentira. A gente... Brasileiro é assim. Reclama, mas funciona. Funciona, porque você está perto. Eu atendo assim, eu vou dar um minicurso desse numa cidade do interior, eles vão aparecendo, eu já vou... Eles não abrem a câmera, né? Aí eu falo, eu quero ver teu rosto, você não quer ver o meu, né? Eles vão abrindo, abrindo. Vai ganhando confiança, né? Aí você já vai conversando. E pela fisonomia, dá para você fazer uma análise? Dá pela fala. Pela fala? Pela fala. Pela postura? Pela postura. Pelo olhar? É. Por exemplo, de 15 que faz o curso, a metade não vai fazer o curso, não vai aproveitar o curso, mas vai se beneficiar do curso. Veio fazer o curso porque está sofrendo. Então o ciclo é assim, Mário, deles, de quase todo mundo. Crise de ansiedade, permanentes, crise de pânico, né? Virou mania, né? É. Essa doença do pânico, né? É doença do pânico, é crise de pânico, síndrome de pânico. Gente, você se lembra? Antigamente, não tinha nada disso, de repente surgiu... É uma coisa do século XXI, não é do nosso tempo, mas a gente está entrando. Então a crise de ansiedade, síndrome de pânico, paralisia do sono. Todos eles têm paralisia do sono, dificuldade de acordar, é uma experiência, assim, incrível, que a psicologia e a medicina ainda não conhecem direito, mas é recorrente. E, finalmente, a depressão. Então esse ciclo. E a depressão, então, leva ao suicídio. Então você pergunta, alguém aqui já teve crise de pânico na rua? Aí todo mundo, eu tive, eu tive. Como que é uma crise de pânico? Olha, é uma sensação horrorosa. Você tem a sensação de que você vai morrer. Eu fui no supermercado, me escondi atrás de uma prateleira, e achando que eu ia morrer. Quanto tempo durou? Seis minutos. Eu falei, você contou? Seis minutos. Teve outra? Tive. E agora, o que você faz? Eu lembro que é seis minutos só, que eu não vou morrer. E dá pra curar? Ou é uma coisa que vem e depois ela vai embora? Não temos essa informação, assim, de cura. Temos, assim, de autocontrole. As pessoas... Já é uma grande coisa. As pessoas que começam a falar sobre isso, compartilhar, elas começam a aprender, elas por si próprias, os psicólogos ajudam, né? Eles têm essa sacada de terapia, os psiquiatras, às vezes precisa de remédio. Mas a grande maioria dos casos, compartilhando, eles conseguem se controlar. Por que você acha que a nossa juventude está como está? Por quê? Porque a preocupação de todos hoje, desde um tempo, é os professores, os educadores, o Estado, as escolas, a preocupação é essa, porque o índice estava alto, né? É. Nós estamos vivendo uma crise profunda nos sistemas. Um sistema industrial. A nossa escola é industrial. As empresas são industriais e hoje a gente vive um mundo diferente. Um mundo digital, um mundo informacional, um mundo solto, um mundo transparente. Você não pode esconder nada de ninguém. Todo mundo sabe de tudo. Então, todas as nossas... Não dá para esconder, né? Então, isso causa muito sofrimento. Nós fomos educados, Mário, num século diferente desse que eles vivem. Mas também eles vivem num mundo de incerteza. Tem influência também, porque nós somos um país subdesenvolvido, e entrando nessa globalização, entrando na internet, você acaba se envolvendo, né? Então, os nossos jovens, eles parecem que já estão desenvolvidos, né? Eles estão juntos, né? Estão aprendendo muito rápido. É da geração. A gente pode falar que essa geração é desenvolvida. É, sim. Ela é diferente. Ela é diferente, só que o Carl Rogers... É acelerada, né? Um grande psicólogo do século XX, ele tinha cantado essa bola. Ele falou, ó, no futuro, as pessoas do futuro, as crianças, elas vão ter um sofrimento intenso, elas vão correr risco existencial profundo. Se a gente não cuidar deles, eles vão desistir da vida. Porque eles vão enfrentar provações terríveis, por causa da mudança das culturas. pessoas, né? Então, não é o fato de ser país pobre ser país rico. Você vai no Canadá, o índice de suicídio é altíssimo. No Japão, é mais alto ainda. Na Coreia, idem. No Japão, tem um fenômeno com um jovem chamado fotocô. Eles não querem mais para a escola. Eles não confiam nas escolas nem nos educadores. E os educadores perguntam por quê. Ele falou, ó, porque está falido. Eu não vou ficar aqui sendo treinado para ferrar o meu amigo. Não vou competir com ninguém mais. Não quero mais competir. Eu quero competir comigo mesmo, não com os outros. Não vão para a escola. Aí, o que eles fizeram? Eles, os professores mais, né, sensíveis, falam assim, ó, a gente pode fazer um, sair da escola. Vocês me alugam uma sala em outro bairro, eu vou, pego esses alunos, oito, dez, né, vou conversando com eles, andando na rua, levo para a praça, e depois vou, dou uma aula, devolvo, a gente vai na lanchonete, almoça. Eles toparam a molecada. Vai jogar um basquete, porque essas crianças não aceitam mais escola. Então, eles estão repensando a escola deles, como a nossa. é, eu já vi vários, vários alunos pensando assim. Não é? Pensando assim. Que, para que eu vou usar isso? O professor só fala isso, o outro, repete. É isso. Ele já tem uma outra, uma outra, uma outra visão. Visão de mundo, você falou tudo. Eles têm uma visão de mundo diferente da visão de mundo dos educadores e dos gestores escolar. É o que eu falei, nós estamos num país subdesenvolvido, mas eles estão incluídos no desenvolvido, em tudo, porque eles estão a cada minuto se informando, aprendendo. E a informação não tem mais valor, né? A informação, ela é full time, né? Aquela informação impressa, institucionalizada, é lixo. É lixo que não presta mais, Livro didático, esses, né? Você vê como é que é a dinâmica das redes sociais. Todo dia é novo. O YouTube é novidade, né? O Facebook, o Twitter, né? É tudo rodando a mil, né? Então a informação apodrece, né? O tempo todo ela precisa ser. E eles já nasceram assim. Então, aparentemente, eles são ignorantes. Ah, porque você não sabe isso? E daí que eu não sei? Qual a importância de eu não saber ou saber isso? Eu quero é cuidar de mim, né? Não importa se eu li o Machado de Assis ou se eu não li. Eu quero saber resolver uma equação psíquica. Por exemplo, a minha ansiedade. Você tem alguma resposta para a minha ansiedade? Você tem alguma resposta para a minha crise de pânico? É isso que eu estou rolando na minha, né? No meu espírito, né? Então, a arte é legal? É legal, mas eu escolho. Dalmo, qual o caminho que você acha? Você começou com o estado de São Paulo, algumas outras cidades. Qual o caminho melhor para a gente normalizar? Ou seja, para melhorar? Então, eu acho que as crises são importantes. A pandemia... Tinha que ser nacional, um trabalho nacional, então. A pandemia... Porque está difícil, né? Está difícil, está difícil. A pandemia, ela deu essa oportunidade para a gente. Esses dias todos que nós ficamos em casa, muita coisa rolou. Você sabe disso, todo mundo sabe, né? Então, a gente teve que se reinventar e, assim, se preparar para sobreviver. A gente não sabia se a gente ia continuar vivendo, né? Então, isso é muito forte. Isso é muito... Então, essa é a grande oportunidade que a gente teve de mudança. Se a gente insistir... E também mostrando para todos, para todos que somos todos iguais. Exatamente. Somos todos iguais e, de início, porque é uma doença nova, a vacina experimental, mas é importante, e, de início, eles falam que só os idosos que iriam ter a preferência, que iriam morrer muitos idosos. mas, quando os especialistas, cientistas, perceberam, acabou atingindo todo tipo de idade. Sim. É Israel que deu esse norte porque eles perceberam... É mais uma questão de contágio. Atendendo os idosos... Porque eles falam assim, poderia ser as crianças, né? Eles falam, não, a gente vai atender a faixa etária que contamina mais, que expande mais, né? A gente vai atacar essa. Porque as outras estão mais resistentes, né? Então, aí, depois que os jovens e as crianças começaram a ser contaminadas, eles já esperavam isso, mas não tanto quanto os idosos, né? Então, se a gente tivesse adiantado a vacina, né? Teria sido mais fácil o controle. É porque na Europa retornou, né? Retornou, então. Mas eles já sabiam disso também. Na Inglaterra, o cientista falava, nós temos uma cepa diferente, que é mais agressiva, uma cientista britânica. Faz parte do jogo. A ciência não sabe tudo sobre isso, mas o que ela sabe é seguro. é seguro. A gente tem que ir, né? Eu tomei a terceira dose, a mesma vacina, mas as medidas são as mesmas. Aqui, ó. Minha máscara está aqui, todo lugar que eu vou, é álcool. Então, isso já está na nossa cultura. Lembrando que nós seguimos o protocolo. Está aqui, ó. Vocês podem ver que seguimos, tem ar condicionado, tem tudo, mas seguimos de acordo. Sempre é bom respeitar. É um contexto que a gente precisa aprender a lidar com ele. As empresas, enquanto pessoas que trabalham no porto, no comércio exterior, eles estão trabalhando em casa. As empresas desativaram os escritórios, as faculdades desativaram os prédios, quer dizer, estão gastando menos, né? Estão gastando menos e estão sobrevivendo, né? Então, o sistema educacional precisa desativar determinadas coisas planas. Precisa se livrar de papéis, precisa se livrar de teorias, precisa se livrar de coisas materiais, porque educação é mudança de comportamento, não é enchimento de cabeça de informação. Bem, a gente sabe quando a pessoa quer estudar, ela estuda online ou estuda presencialmente, não é? Mas, por exemplo, no caso, voltamos presencialmente, será que seria o momento mesmo? Foi o momento para voltar? Porque estivemos aí o ano todo, o ano todo, e a doença ainda, infelizmente, ela vai embora sim, gente. Mas, por enquanto, a Covid está aí, né? E você acha que esse foi o momento, não seria melhor zerar, começar a partir de 2022, sem ser presencialmente apenas uma prevenção total? Então, isso foi uma decisão política, não foi uma decisão científica. Que a decisão científica seria não voltar, mas foi uma decisão política porque o sistema precisa dar respostas de funcionamento, né? merenda, gastos, né? Críticas, né? Então, o sistema precisava sobreviver, manter os salários dos professores, dos gestores, então, tudo isso pesou. Não, tem que voltar para mostrar que nós temos utilidade. depois... Mas foi um risco, foi. Sim, mas... Desnecessário. É desnecessário. Desnecessário. É porque, se você começar a ver, muita gente fechou as portas. Por exemplo, as farmácias não fecharam, os supermercados não fecharam, né? Mas aquele que vendia roupa, bijuteria... Não era essencial, né? Entre aspas, não era essencial. Eu acho que até aí, mesmo fechando tudo, eu acho que deveria haver um tempo, ou seja, trabalha tal horário e com o pessoal acompanhando para ver o que está acontecendo realmente, porque era previsto, né? Era previsto. Era uma questão lógica. Então tivemos aí muita falência, muita gente. Em Santos, se você começar a passar, Santos-São Vicente, tem vários estabelecimentos que estão fechados. São Paulo também. Eu tive... É, em São Paulo também. Eu estou falando do Santos um exemplo, mas São Paulo em todo o país. Quer dizer, em São Paulo acabou quebrando muita gente. Eu acho que houve exageros. Ah, mas devia fechar? Sim, pode fechar, mas controla de acordo. Não fecha aquele que está vendendo bijuteria, não é? Não fecha aquele que está vendendo relógio, não tinha essa experiência, né, Mário? Hoje já tem, né? Então, as secretarias de saúde, principalmente o governo, porque o governo é muito atacado, né? Então, se eles cometem um erro, você vê os distúrbios, né? Entre prefeitos, governadores, o próprio presidente da república, os conflitos, porque é um assunto muito quente, né? Politizado. O governador de Goiás lá falou, nunca... Ele é médico, né? Ele falou, eu não consigo conversar com ninguém. Eu sou um cara... O Ronaldo Carlos é um cara conservador, mas eu sou médico. Eu não consigo explicar para as pessoas que isso é uma coisa séria. Eles confundem. Politizaram um assunto, né? É, infelizmente... Foi isso que aconteceu, né? Infelizmente. Esperamos que não volte nada com essa força... Com esse tom, né? Ideológico, né? Sim, esperamos. Isso é ideológico. Estamos acompanhando, e as pessoas têm que continuar usando máscara, porque parece que no final do ano vai acabar, não sei, né? Mas... O carnaval parece que é o novo termômetro, né? É. Agora, uma coisa que eu não entendo também, 24 horas, nas últimas 24 horas, morreram 260. O outro dia, morreram 450. Quer dizer, não é aquela coisa que você está sabendo que está mantendo, né? Então, isso é meio assustador, não é? Muito assustador. Porque de 260 para 400 e pouco, para 500 e pouco, é assustador. E mesmo esses setores que estão lidando diretamente com o problema, no caso da rede hospitalar, né? Eles não tinham experiência também. Então, eles precisavam... Entendemos isso também, pessoal. Lógico. Eles precisavam conhecer o... Por exemplo, esse protocolo. Esse protocolo não surgiu do nada. Ele surgiu... Lógico. De reuniões, né? De estudos, né? E a nossa rede não estava preparada, né? É que, de repente, nós falamos isso porque... De repente, abriu tudo. Então, as escolas já estão lotadas, entendeu? E, às vezes, o jovem já tomou vacina, aquele que está no fundamental, dois, e no ensino médio, graças a Deus. Mas, pode levar para casa alguma coisa, né? Sim. A nossa preocupação é essa. Ou trazer para a escola, né? É. Ou vice-versa. Então, lá nós temos todos, você sabe disso, né? Lá, nisso, o governo do estado de São Paulo, as prefeituras, que podiam, né? Eles montaram toda uma estrutura, né? Centro de mídias, atendimento online, atatá. Mas, de repente, acaba tudo. O protocolo de preventivo, álcool, assepsia, né? Ainda tem, lógico. E eles estão alerta, né? O meu diretor lá, ele fala assim, olha, se a gente souber de um caso, tem que fechar a escola inteira. Um caso. Né? Ele está certo, sim. Outro dia, o professor estava com sintomas e falou, ó, pode ser que amanhã a escola esteja fechada, em quarentena. Isso é responsabilidade. Não é? Com certeza. Então, é uma coisa nova e que ninguém estranha se a escola tiver que ser fechada. Porque de um, passa para dez, para vinte, para trinta, sei lá. É uma coisa extraordinária. Mas, com certeza, nós estamos torcendo, estamos orando para que isso não aconteça, não. Porque nós somos otimistas e pensamos, pensamos no melhor. No melhor, né? Em todos, né? Em todos, com certeza. Gessolar, construtora, há 25 anos, no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Salles, 50. Muito bom, Gessolar. Um abraço para o Alcides Pai e filho. Aquele abração. É o nosso patrocinador. Bem, gente, nós estamos conversando hoje com o nosso cara, Dalmo Duque. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre os livros também, né? Ah, legal. Não é? O teu primeiro livro... Eu comecei como historiador, né? Historiador. É, escrevi uns ensaios sobre essas mudanças, né? Você em busca de você mesmo, né? E... Enfim, a inteligência espiritual foram as minhas primeiras estréias, né? Com ensaios. Aí depois escrevi A Nova História do Espiritismo, que é para suceder o Arthur Conan Doyle, né? Que ele escreveu antigo e ninguém queria fazer. Eu fui... Cometi esse atrevimento, né? Mas... Foi a minha tese de mestrado. E depois eu comecei a entrar em ficção. Nunca tinha feito em ficção, né? Então, Estação Amizade foi a primeira ficção que eu escrevi. No Cara e Coroa de hoje, estamos conversando com o cara. Dalmo Duque, educador, escritor, historiador, ele fez São Vicente, fez a história de São Vicente e agora vai fazer de Praia Grande e também já publicou vários livros. Bem, mas antes de a gente falar dos livros, vamos falar do programa Estação Amizade. Você que é um dos fundadores do CVV, como é que vai funcionar isso? Então, a nossa presença no CVV, ela tinha, assim, uma... uma espécie de destino a cumprir, né? Vamos dizer assim, né? E toda essa vivência que nós tivemos dentro do CVV, eu sempre tive esse tom de querer levar o CVV para o mundo da educação. Não sabia por quê. Hoje eu entendo, depois de 2016, 2015, né? Eu entendi o que era necessário fazer, que foi essa oportunidade de transmitir a experiência, o conhecimento do CVV, a vivência do CVV para os jovens, né? Quando a gente criou o programa Estação Amizade e escreveu a ficção, né? Estação Amizade, 10 jovens lutando contra o suicídio. E transformamos isso num programa, que é aquele mini curso Saber Ouvir, que é a experiência do CVV transposta para a educação, uma adaptação. E que deu certo aqui em São Vicente e algumas escolas em Santos. Hoje nós temos vários parceiros, né? E não só escolas, mas igrejas, né? Eu tenho ido em vários... Porque algumas igrejas perceberam que esse problema chegou também na instituição deles e eles precisam de ajuda, né? E vieram procurar ajuda de treinamento. Então, eles... Você vê, as igrejas, eles têm noção, consciência de que a doutrinação religiosa... Não é tudo, né? Não funciona para essas coisas, né? Então, eles falam não, eu preciso aprender com alguém. Então, hoje o pastor Marcos, por exemplo, eles têm... Lendo o livro Estação Amizade, ô Mário, eles reinventaram o programa. Eles criaram um grupo de sobreviventes do suicídio. Ele localiza jovens que tentaram suicídio e ele traz... Faz a leitura do livro Estação Amizade com a ajuda de um psicólogo, né? Voluntário. Eles vão discutindo os personagens e eles vão relatando, né? E vão se curando. Chama-se Sobreviventes dos Suicídios, que é uma prática que já está acontecendo em outros lugares, em outros países. Então, ele conheceu o programa Estação Amizade e ele reinventou, ele foi por essa linha. Você vê como é que as coisas funcionam. E ele vai nas escolas. Segunda-feira mesmo nós vamos no Campo São Vicente falar para jovens sobre esse tema, né? Isso já presencial. 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 Mas é um programa que ele já foi apresentado no Simpósio Internacional de Prevenção do Suicídio, né? Nós levamos uns jovens para mostrar como é que funciona, né? E hoje ele já é uma referência. A Secretaria da Educação de Goiás usa. Nós já formamos 15 turmas, né? Depois, segunda ou terça-feira, nós já vamos fazer um intensivão lá para 18 cidades. quer dizer, o problema acontece em todos os lugares e a busca de solução vem aqui. Nós somos a referência. Por quê? Porque a Secretaria da Educação do Estado exibiu o programa, né? Fizemos uma entrevista lá, você viu, né? E a Secretaria da Educação é uma referência para todas as outras. É uma vitrine. Então, fala, eu também quero. Eu também quero. Eu não posso ir e faço remoto. Mas as redes municipais ainda estão meio distantes. as particulares também. Nós estamos... Mas todas precisam. Todas precisam se capacitar. Bem, vocês do CVV, você principalmente, o seu grupo que faz parte de fundadores, vocês são todos voluntários. Mas será que não seria melhor vocês trabalharem isso daí todo dia, o tempo todo, pela experiência, pela bagagem que vocês têm? é que às vezes eu acho que não tem valorização ou o CVV funciona assim mesmo? Funciona assim. Nós não... Não muda? Não optamos pela profissionalização porque a gente acha que profissional é profissional. A função profissional do psicólogo, do educador, do médico, psiquiatra, é essa. Não, só perguntei isso porque é uma coisa muito séria, né? É sério e só que eles têm a consciência de que eles não conhecem o assunto. Você conversa com o psiquiatra e ele te fala cientificamente o que é suicídio, o que é prevenção, ele fala certinho. O psicólogo... O que aprendeu na faculdade, né? Sim, o psicólogo é a mesma coisa, o terapeuta é a mesma coisa, mas muitos deles não têm vivência e é o que é admirável que muitos são humildes. É isso que eu me referi. Exatamente, eles são humildes e eles vêm aprender com o CVV. O CVV tem voluntários que são médicos, que são psiquiatras, que são psicólogos, engenheiros, contadores. Só que lá eles não são contadores, não são médicos, eles são pessoas. Mas quando ele volta para o consultório dele, ele é uma outra pessoa como médico, uma outra pessoa como professor. Uma outra visão. Uma outra visão de mundo. Então, o educador... Isso acaba ajudando a população. O educador também precisa aprender isso. O educador cura as pessoas. Você sabe disso. conversando com os alunos, eles fazem mudança. Educação é mudança de comportamento. Então, é uma cura. É um espelho, né? É um espelho. Então, nós não somos terapeutas, mas nós fazemos um trabalho espontâneo, naturalmente, de cura, de renovação. Então, nós continuamos na linha voluntária. Na linha voluntária. Todas essas atividades que eu faço em Goiás, agora tem o CVV Comunidade, né? E, por exemplo, o programa Estação Amizade não é um programa do CVV, é um programa independente. Mas ele é inspirado no CVV. Então, como que aconteceu isso? O CVV saiu do posto fixo e foi para a rua. Vai para os hospitais, vai para as escolas, vai para os presídios, vai para... Onde for necessário. Vai nas empresas. O CVV Comunidade dá cursos para atendente de shopping, para aeromoças, né? Como lidar com os sentimentos, com as emoções. Os psicólogos também podem fazer isso, mas elas preferem fazer com o CVV, que é mais solto, né? É mais natural, né? Está mais próximo deles, né? São mais experientes também com a vida. Ah, para você ter uma ideia, o diz que denúncia, vocês conhecem o diz que denúncia, né? As pessoas acham que o diz que denúncia é um órgão do Estado governamental. Não é. O diz que denúncia é uma fundação privada, mantida por empresários da sociedade civil, conectada com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, né? E eles recebem denúncias. As pessoas que recebem denúncias por telefone, elas recebem, elas ouvem coisas que nenhum de nós gostaria de ouvir. O CVV também. O CVV, a gente ouve coisas assim que você fica horrorizado. Nós somos treinados para ver isso de uma forma tranquila, né? De uma forma equilibrada. Eles vieram pedir para a gente ajudar eles a ter essa mesma postura. Como que eu não volto para a minha casa depois de ouvir uma denúncia dessa? Grave, né? Como é que eu vou ficar? O pessoal do CVV sabe como lidar com isso. eles pediram para a gente dar um curso para eles. Então, é uma troca de experiências. Os educadores precisam aprender isso. Então, eu estou lá na minha escola, tem um aluno que está desequilibrado emocionalmente, eu estou dando aula, achamos o Dalmo. não. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não vou passar receita. Você que tem que entender ele. Você que tem que falar, vamos conversar. Todo mundo pode fazer isso, porque você não vai dar conselho, você não vai resolver nada. Então, você vai estar com ele naquele momento de sofrimento e ele vai ficar mais tranquilo. É isso. Depois, se ele quiser, ele procura um médico, ele procura um psicólogo, ele procura uma ajuda especializada. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso também. Na hora ali do emergente, o cara está com crise de ansiedade, duas horas da manhã, ele vai procurar o psicólogo? Aonde? Não tem como, né? Ele liga para o CVV. Bem mais prático. Mais rápido, bem mais rápido. Com certeza. Prontidão. É 188. 188. 188, está certo? Bem, vamos falar agora dos livros. O trabalho de você, do CVV, é estupendo. Só tem elogios e esperamos que continue cada vez mais forte aí. O primeiro livro que você escreveu? Foram ensaios, né? Ensaios com essas preocupações de educador, da mudança, né? Do século XX para o século XXI, né? Foi aquele começo. Depois, livro de história mesmo, né? Eu escrevia a história do Espiritismo, que era uma coisa do movimento espírita, mas que hoje é uma referência nos estudos de sociologia da religião. Nova História do Espiritismo. Tá. A primeira história do Espiritismo foi escrita pelo Arthur Conan Doyle, né? Mas não era uma coisa completa, né? Era coisa muito ligada ao fenômeno. Esse livro já é uma descrição histórica do movimento, né? Aí depois vieram outros, né? Então vamos citar os outros. Espíritos nas escolas. Isso são coisas mais doutrinárias, né? Sim. Eu escrevi a biografia do CVV, quando o CVV fez 50 anos, aí eu escrevi a história do CVV. Ele fez 50 anos quando? Em 2012. 2012. E hoje já vai fazer 60, né? Eu fui convidado para fazer uma parte do livro dos 60 anos do CVV também, contando essas novas experiências. CVV já no século XXI, né? O Estação Amizade, que é essa experiência dos jovens. Eu escrevi uma ficção que eu gosto muito. Você escreveu Estação Amizade? Amizade, que é de prevenção do suicídio, que virou o programa. Estação Amizade. E, recentemente, eu escrevi um livro chamado 2036, que é uma ficção, né? Que mostra... Você falou que é a primeira vez que você... Primeira vez que eu escrevi uma ficção, assim, né? De... utópica, né? Que fala de um mundo que está mudando, um mundo que virou de ponta cabeça. Aqui em Santos. Santos voltou a... São Vicente voltou a ser uma... invadido pelas águas, né? As pessoas tiveram que sair daqui. E... Tem uma previsão nesse sentido, né? Então... Não sei se vai ser real. Espero que não seja, né? Mas eu fiz assim como metáfora. Que realmente aí... O pessoal tinha que ir para São Paulo, ir embora... Então, tem sempre isso, né? Mas eu vi isso como uma metáfora de uma grande mudança que acontece na vida das pessoas. Que você precisa ir embora em algum momento. Seja para finalizar a sua existência só para ir para outro lugar, né? Então, quando eles fogem de uma catástrofe, né? De um cataclismo, eles vão naquela caminhada se reinventando, né? E eles vão para o... Para o Brasil central. E eles vão fundar novas cidades, novas estruturas sociais que são os pindoramas. São núcleos que os jesuítas fizeram, que os judeus fizeram nos... em Israel, né? com aqueles... E... Uma ficção rápida, assim, né? Mas muita gente que lê fala, poxa, isso tem a ver com a pandemia. Você escreveu antes da pandemia. Eu falei, não foi intencional porque eu também não sabia que ia ter pandemia. Mas se você pensar que o cataclismo que teve foi a pandemia, também serve. Né? Encaixou direitinho. Encaixou. Interessante. Eu fiquei feliz porque é um livro muito vendido hoje. Todos os meus livros, isso eu... Eles são vendidos nas redes sociais, nas Casas Bahia. Posso falar, né? Pode falar à vontade, não tem problema. Magazine Luiza, Extra, Submarino, todos esses... esses... esses sites, né? De venda de livros, meus livros estão lá. E vendem, vendem. Impressionante. Ainda bem, porque o escritor brasileiro não é valorizado. E vendem. E eu achava que... Ah, isso é aquela coisa fraquinha, né? E tá, tá, tá. E vende. As pessoas buscam, comentam, né? Ligam, agradecem. Falam, li o livro, o livro me deu um norte diferente. Legal. Eu me lembro, você se lembra de 2000? 2000 não passarás, que ia acabar o mundo. E graças a Deus não teve nada a ver, né? É, não teve nesse aspecto geológico, né? Mas teve o marido. Que a internet ia mexer não sei no que. Não é? E não mexeu? Essa pandemia hoje, nós estamos vivendo uma crise profunda. Os empregos acabaram. Hoje você tem que procurar... A crise mundial. Né? As pessoas estão tendo que se virar nos 30, né? Porque não vai voltar mais ao que era antes. Aquele mundo analógico, aquele mundo de emprego, aquele mundo de coisas fixas, não existe mais. Essa nova geração tá sofrendo muito, né? Os jovens hoje, eles falam assim, o que eu vou fazer da vida? Porque o modelo que eles têm somos nós. Que é um modelo inadequado. Você vai falar pro cara assim, faz um concurso. É, vai fazer uma faculdade. Ele fala, qual? Mas esse curso vai ser desativado. Essa profissão não vai existir mais daqui a 10 anos. Contador não vai existir mais. É verdade. Tem um aplicativo que faz todas as operações contábeis. Né? Já... Tem um aplicativo que você, na França, que você tem 800 petições judiciais. Você não precisa de advogado pra conversar com o juiz na França. O próprio... órgão de justiça fez isso. Será que vai chegar aqui? Ninguém sabe. É. Né? Mas pode ser que você chegue. Porque é uma solução prática. A pessoa tá com o celular, eu tive um problema de... de atrito judicial. Qual petição que eu faço? Eu faço, envio, a justiça me chama. Não precisa de intermediário. Então, quer dizer, eu vou estudar direito pra quê? Eu não sei se chega, porque vai ficar muita gente aí desempregada, né? Sem trabalho, sem trabalho. Então, sem trabalho não vai ficar. Vai ficar sem emprego. É. Mas trabalho fica. Eu acredito que o advogado, o contador, o médico, o educador, ele sempre vai ter trabalho. Porque são solucionadores de equações novas, né? Você falou em educador, a previsão do futuro também seria que as escolas seriam tudo online. Sim. Né? Com plantão de dúvidas. Porque essa profecia do fim da sala de aula é antiga. dos anos 60. A sala de aula vai acabar. Porque ela é industrial. Ela foi montada, toda a escola, pra funcionar. Né? Com fileira, com hora-aula, fábrica. As fábricas desapareceram. O mundo industrial acabou. Nós vemos o mundo, né, digital. As empresas hoje são completamente digitais, né? Elas não são mais aquela aglomeração de pessoas, né? Tanto é que o nosso estado de São Paulo, a educação do estado de São Paulo, ela tem uma equipe grande agora. Tudo online, né? Não é? Por esse motivo que eu estranhei de voltar, né? A estrutura. Porque eles pretendem continuar, né? Com esse trabalho. Então, é uma parte da Secretaria de Educação, acredito eu, que resiste. Que é uma parte que já vai aposentar. Será que vai aposentar? Eu achei tão importante. Essa de voltar, de fazer a escola ser o que era antes, né? E tem uma parte da Secretaria de Educação que se precaveu. Montou o centro de mídias, está treinando os professores, diversificou o conhecimento. Muito importante isso. Entendeu o que é o BNCC. Então, nós temos duas escolas hoje funcionando. A que vai morrer e a que vai sobreviver. Vamos ver quando isso vai acontecer, né? Verdade. Você escreveu sobre São Vicente. Escrevi. É uma... Olha... Escrever sobre São Vicente é escrever sobre Santos, né? Sobre Guarujá, sobre tudo, né? É impressionante como... Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque nós íamos buscar material sobre a história de São Vicente e a gente não tinha. E ao mesmo tempo a gente percebia que São Vicente é uma referência mundial. Porque... Aquele negócio, tem a primeira cidade do Brasil. Antes da chegada do Cabral já tinha um cara, um judeu aqui, degredado, morando em São Vicente, em Canané, ia e voltava. E tinha oficina e fazia negócio com índios, vendia escravos pra Europa. Em 1498. Antes, Santos não existia, São Vicente não existia. O Martinho Afonso chegou aqui 30 anos depois. Quando ele chegou, ele já encontrou o João Ramalho, que era outro judeu, já casado com uma índia. Eu falei, que negócio é esse? Então, a gente precisava contar, né? O surgimento de Santos, né? As pessoas entendem, por que que Santos virou, né? O jogo, né? Deixou São Vicente pra trás e se tornou uma... Por causa da visão do Brascubas e dos comerciantes daqui, né? Eles montaram uma Santa Casa, um porto, uma escola e apostaram. Que é uma cidade de prestação de serviço, né? Enquanto São Vicente foi morrendo, Santos se tornou uma cidade internacional, né? Porta de entrada pro mundo, inclusive de doenças, né? Então, eu conto tudo isso, né? Então, São Vicente morreu e de repente ela renasce com uma vilazinha. Só o comércio que é forte em São Vicente, melhor do que o de Santos. Hoje, né? Então, é um outro fenômeno. Mas como é que uma cidade morre e de repente as pessoas vêm morar em Santos e falam assim, Santos é perigoso morar. Porque Santos tem muita doença, né? É uma cidade insalubre. As crianças morrem, a água é ruim, as pessoas mais ricas que vinham da Europa trabalhar no Porto. Eu vou morar aqui, eu vou morar em São Paulo ou morar em São Vicente, que é frio, ou na Praia Grande, num sítio. Aí, de repente, a cidade renasce como chácaras de pessoas ricas. De Santos e de fora, né? Eu achei um edital, né? No arquivo público, você vê as famílias, os endereços, né? Todos trabalham no Porto. Executivos, né? Ingleses, franceses, italianos e moravam em São Vicente. Aí, quando chega o Saturnino de Brito aqui, aí a coisa muda. Ele reinventa a cidade com os canais, e Santos, pá, explode de novo, né? E São Vicente fica quietinho lá de novo. Mas, aí quando eu publiquei a primeira história de São Vicente, eu percebi quanta gente de São Vicente mora aqui em Santos. Há muitos anos. Há muitos anos, né? E não esquece a cidade, porque são famílias antigas. Algumas famílias, que moram aqui em Santos, chegaram no navio do Martim Afonso. Os Lara, os Pires, espalhados aqui em Santos, eles chegaram literalmente com o Martim Afonso, 1532. Então, é muito gostoso. Você vai descobrindo isso, né? Por exemplo, um menino, Mansueto Pierotti, um menino que andava descalço em São Vicente, se torna um empresário do Porto de Santos e prefeito de São Sebastião. Como? Então, são casos, né? A gente vai resgatando o cara que era dono da ilha Porchal, um comendador aqui de Santos. Então, São Vicente era uma vilazinha de fim de semana, dos santistas. Então, eles vão descobrindo coisas, vai mandando foto, vai mandando... O pessoal gosta daqui, né? O pessoal de Santos, São Vicente, da Praia Grande de São Paulo, gosta muito, muito, muito. Por esse motivo que São Vicente parou? sempre com problemas, muitos problemas. Eu adoro São Vicente também, mas sempre com muitos problemas. Não consegue... Às vezes parece travado. O comércio é uma coisa diferente, né? Diferente, né? É um comércio ali no centro, é extraordinário, né? Porque não tem interferência governamental. Né? Então, o próprio empresário de Santos falou assim, olha, o centro da cidade de Santos está morrendo, vamos para onde? Vamos para São Vicente, vamos para Vicente Carvalho. E foram. Mas lá, o prefeito não mete o bico, o vereador não mete o bico, o cara trabalha, o empresário trabalha tranquilo. Quando tem feriado aqui em Santos, você sabe como é que é, né? Todo mundo vai para lá. É coisa natural, é uma ilha, né? Essa divisão fronteirista não existe, né? As pessoas se viram, os comerciantes também. Ô Dalmo, quem quiser ler essa história toda, tem que acessar onde? O blog Peabiru Calunga. História de São Vicente, Peabiru Calunga. Está lá, e aqui em Santos tem um Carlos Pimentel, um jornalista barra pesada aí, um cara, um amigão nosso, que ele é, ele fez o site Novo Milênio, que também é muito bom, melhor do que o meu, dez vezes melhor. Mas ele, nosso parceiro, ele é Calunga também, né? Ele entrou na nossa compraria lá. O cara é muito legal. E a gente troca ideias, né? Então, se esses dois sites, você aprende a história da Praia Grande, de São Vicente, muita coisa de Santos dele, mas... E a Praia Grande você vai fazer. Estou fazendo já. Está fazendo já? Está quase concluindo. Mas está no Calunga. Aí nós fundamos o Instituto Histórico Geográfico da Praia Grande, fundamos esse ano. Porque a Praia Grande, ela tem assim, uma ânsia de... É como uma cidade que Santos saiu de lá, era filha de São Vicente, e anda com as próprias pernas. Praia Grande também. Praia Grande é a próxima metrópole do litoral. É uma cidade assim que está crescendo assustadoramente, né? Então, eles querem ter uma história, eles querem ter um instituto, eles querem ter uma identidade, eles querem saber de onde eles vieram. E tem histórias interessantes. Mongaguá, Praia Grande, foram cidades, Itanhaé, em Peruí, foram fundadas por pessoas que criavam cidades. Espanhóis, né? A família Sanches, Arias. Os caras vinham jovens, de 18, 20 anos, e fundavam cidades. Você vai acabar pesquisando e também falando de todas as cidades. Todas as cidades, porque... Era o problema. Santos pertencia a São Vicente, separou. Aí, Bertioga pertencia a Santos, separou. Cubatão pertencia a São Vicente, que veio pra Santos. Também se separou de Santos. Então, aí tem um processo de autonomia, plebiscito e emancipação. Então, Itanhaém era dona de Mongaguá, aliás, de Peruíbe. Mongaguá pertencia a São Vicente. Se libertou por causa de um vereador de Mongaguá que queria, né, essa emancipação. E foram conseguindo os pré-grandes também, paulistano, italiano. Os caras são politizados. Ele falou, não vou ficar com uma cidade dessa, deixa na mão dos caras. E os caras atrapalhando a gente, o pessoal de São Vicente atrapalhava a Praia Grande, atrapalhava mesmo. Eles queriam crescer e o pessoal segurava, né. Você falou em crescer, né. São Vicente, eu acho que parou em compensação praia grande. Por quê? Porque tem autonomia. E tem uma política, assim, muito disciplinada. Os caras sabem o que querem. Eles têm visão de mundo. Eles têm visão de... São Vicente ficou tacanho. Aquela coisinha, sabe, de idoso. São Vicente tem 500 anos, né. Ele é idoso. Ele fala, tá bom, tá bom. Vai com Deus, né. E esqueceu da população. Aí, o que tem em São Vicente hoje? Uma periferia de 150 mil habitantes por migrantes como a área da zona do oeste de Santos, né. Mas não tem perspectiva de trabalho. Então, você olha, às 5 horas da manhã, o pessoal entra no Zona e vem trabalhar em Santos. É aquele trânsito, realmente. De sempre, né. Sempre foi assim. É fácil, não. Estamos conversando com o Dalmo Duque, ele que é educador, escritor, historiador. E isso, o Dalmo Duque tem muita coisa boa ainda. Para falar para vocês, Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Salles 50, Gessolar 3232-2458, WhatsApp 974-1313-60. Bem, você acredita em reencarnação, Dalmo? Então, eu acredito, né. A palavra, você tem que responder prontamente como crença, né. Mas eu não vejo como crença. É o que já falaram pra mim. Poxa, você fala em reencarnação, mas ninguém voltou pra falar nada. Voltou. É que é o seguinte, a reencarnação é mais complicada, porque eu vejo a reencarnação como uma lei da natureza. É que... São sete vezes? Não, não. Ou não tem nada a ver? Quantas vezes foram necessárias? A lei da reencarnação é uma lei... Como a lei da gravidade, como... Ela é uma lei da biologia, da renovação, né. Ela tem esse enfoque religioso porque os núcleos religiosos é que primeiro tocaram o assunto. Então, quando você queria explicar o mundo há mil anos atrás, você ia onde? Você ia no templo. Não tinha faculdade, universidade, né. Então, o assunto reencarnação foi apropriado pelos grupos religiosos e ficou com esse tom. Mas hoje, o assunto reencarnação, ele é chamado de meta psíquica, né. Vidas passadas. É fruto de pesquisas, né. Então, a National Geographic já fez documentário de crianças que lembram de outras existências, né. Então, não é um assunto mais de religião. Eu vi um documentário da National Geographic dizendo assim, um menino no Líbano assistindo televisão e falava assim, eu sou aquele rapaz ali, um tape de... Eu morava em tal cidade, eu lembro da rua, eu era esse cara. Mas como? A mãe, né, chocada. Aí, levou ele, ele falou, aquele é meu avô, tentaram, né, aquele é minha mãe, aquele, embaixo daquela escada ali tem uns documentos, eu vivi nessa casa. Ele lembra até os oito anos de idade, depois ele esquece. Apaga. E como é que você encara o ateu? O ateu, ele é um um existencialista, né? Eu acho muito interessante o ateísmo, porque é uma postura. Ele não acredita em nada. É, porque não deve mesmo, ele tem juízo. O ateu, ele não é bobo, né? Ele falou, não vou perder meu tempo com crença. Eu preciso de coisa concreta. Tem muito cientista que é ateu também. Tem muito religioso que é ateu, né? Porque eles já enxergam a vida de forma filosófica. A religião é dogmática, a religião atrapalha. É uma coisa emocional, né? É uma coisa muito primitiva, Eu respeito. Mas o ateu, ele é, ele, às vezes, eu observo assim, ele é mais crente do que os próprios religiosos. Porque ele é muito seguro, né? Ele é muito racional, né? Mas ele, 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 ele reflete sobre as coisas, sobre a existência, né? Sobre o porquê das coisas. Às vezes, eu acho mais confiável um ateu do que um religioso fanático. 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 Tudo que é fanático não é legal, né? Não é? Tudo que é fanatismo... Tem religiosos, tem ateus, assim, que são pessoas... Tem que ter bom senso em tudo, né? Pessoas humanitárias, né? Que ajudam as pessoas. Tem religiosos que não fazem nada disso, né? Então, são modelos, né? Pra mim, ateu, religioso, é tudo rótulo. Então, Amor Duque, qual é o seu time do coração? O Santos. Santos. Com esse nome, né? Com esse nome, o pessoal fala, mas não sei se o que você vai falar. E você acompanha sempre? Não, não acompanho, não, porque eu não... Só resultado? É, eu vejo, assim, um movimento, né? E mesmo morando aqui, né? Na tua juventude, você não acompanhava? Não, eu curtia muito futebol, não. Forçava de música, né? De teatro, essas coisas. Mas o meu pai era jogador de futebol e ele colocou o nome dos filhos, tudo jogou o nome de... O meu era Dalmo do Santos, né? Ah, tá. Esse jogador do Santos, né? E ele botava, assim, gente do Corinthians, do São Paulo, ele não tinha preconceito, ele era São Paulino, mas ele via quando era um jogador bom e ele falava, meu filho vai chamar Dalmo, vai chamar Newton. Já que você falou em música, qual é o estilo de música que te atrai, que você gosta? Ah, gosto de música boa, né? Lá em casa, todo mundo é música, né? Então a gente gosta de música boa, todos os estilos, né? Porque música é uma questão de bom gosto, né? Então tem música que é ruim... E não tem idade, né? Não. Porque essas bandas aí, a gente acompanha essas bandas, que eles já estão idosos, mas como tocam, né? Tocam bem, é uma arte. A letra, as letras são diferentes. E agora nós temos no YouTube, tem tudo, né, Mário? É. Então eu sento, eu tenho uma rede em casa, eu ligo o meu celular no YouTube, eu acho tudo que eu preciso de música. e coisa de qualidade, de todos os estilos, do jazz, do rock... Tem skank, tem paralamas do sul, tem todo tipo. Escantores, ópera, clássico. Não, eu falo isso, gente, por causa das letras, né? Essas letras novas, falam que são modernas, atuais, não são todas, tá? Mas, poxa, só falar besteira. É. Tem um, tem... Música ruim sempre teve, né? Meu Deus do céu. Música chucra, música vulgar, mas tem umas pegadas de uma molecada aí de funk, que é legal, assim, que hoje mesmo eu tava ouvindo, um aluno me mostrou, ele falou, ó professor, olha essa letra aqui, né? São narrativas, narrativas interessantes. Tá naquele ritmo, assim, meio... Concordo com você. Mas são narrativas interessantes. É literatura, né? Mas em cima disso, surgem uns aí, o pai quer que o filho seja cantor na marra, aí só canta besteira. E o pior é que acaba fazendo shows. Mas sempre teve isso, né? Sempre teve no forró. Pelo menos nessa linha popular, né? O samba, o forró, sempre teve essas coisas, né? E qual é o seu cantor preferido? Ah, eu tenho vários, né? Vários. Eu gosto do Milton, né? O Milton é um baita cantor, né? Ele é cantor mesmo, ele não é compositor, né? O Chico não é cantor, o Djavan é cantor, mas é compositor. Agora o Milton, ele é... É um cara assim... O Milton, eu conheço uma história dele que ele falou que ele foi para os estados... Milton Nascimento. Milton Nascimento. Ele foi para os estados unidos e ele estava no aeroporto, uma mulher em Los Angeles, sentou do lado dele, não falava português, né? E ela, traduzindo, ela falou assim, olha, eu curei meu câncer ouvindo tuas músicas. Que legal, né? Ela falou, eu não sabia português, mas a tua voz, a tua sensibilidade, curou as minhas células cancerígenas. A mulher chorando. Isso é a fé? Você acha? É a fé ou milagre? Sei lá. É fé. Fé, milagre? É fé, milagre. É o poder da mente. A Bárbara Brown, ela provou, nas sessões que ela fazia, se você mentalizar a sua célula cancerígena se regenerando, ela responde. Os físicos, o Prigogine, esses físicos quânticos, eles descobriram que o spin, o spin que é a menor partícula do átomo, quando você mexe no spin, uma partícula semelhante a ela, que está próximo, 3, 4 quilômetros, ela também muda. Como é que ela avisa uma para a outra? Eles mexem, dividem a partícula. Todas as partículas estão no entorno, até longe, mudam, porque eles chegaram à conclusão que o universo é interconectado. O universo é uma grande mente de neurônios, uma rede de neurônios. Coisa boa aqui, para você que está nos acompanhando no Cara e Coroa, tem que ter fé, determinação, transforma. Também acho. Eu acho que isso. Porque a palavra tem poder, né? Sim. Sim. Isso já ficou provado. Você ficar, eu vou ficar com dor de cabeça, vou ficar, e acaba ficando. Vou ficar com dor, não é? Infelizmente, isso acontece muito, né? Sim. No dia a dia. A mente é muito poderosa. A mente humana, ela é fantástica, ela é expansiva, né? E o cérebro obedece, né? É uma boa dica, né? Boa dica. Para as pessoas terem fé, determinação, pensarem, porque pensamento positivo atrai coisas positivas. Isso. Isso tem tudo a ver. Tudo a ver. E tem explicação científica. Quando eu falei desse negócio das partículas, é uma explicação científica de algo que as pessoas chamam de fé, né? De vontade, pensamento e vontade, né? Isso é temática da ciência há muitos anos, né? Então, Você gosta de carnaval, Dalma? Eu gosto, assim, quando eu era moleque, eu acho que carnaval é uma coisa incomparável, né? É, não. Eu comprava uma camisetinha de moleque, calção, chinelo e curtia o carnaval. Eu acho bonito. O carnaval não tem lugar nenhum do mundo. Eu acho que é... O que é o carnaval, né? Eu vejo, assim, o carnaval é o índio nu fazendo a dança da chuva, né? É o negro fazendo o lundu tocando na senzala, né? Batendo o atabaque dele. E a procissão portuguesa. Aquela, sabe? Aquela retretinha portuguesa? Isso é papo de historiador, hein, gente? Tá, a bandinha. A bandinha portuguesa. Você já viu a procissão em Portugal? Não, procissão não. Eu vi outras coisas lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Então, é uma marchinha. Eles tocam uma... A bandinha toca uma marchinha animada. E o andor são os nossos... Então, eu acho que encontrou essas três coisas, né? A procissão portuguesa com a bandinha. O lundu. E o índio. O carnaval é isso. Essa é a sua opinião sobre o carnaval? É a minha visão, né? Minha visão. De 500 anos, né? Minha visão. É um espetáculo, né? É a teatralização do samba. Eu vejo assim, né? Quando o carnaval entra na avenida, né? Ou mesmo nas rodas, né? É a teatralização do samba, né? Qual o papel da mulher na conquista do seu espaço? Você acha que está no caminho certo? Porque ainda não chegou, né? Onde tem que chegar. É, então. Existem as lutas, né? As lutas de... Porque a mulher hoje, para se dar bem, ela teve que aprender a ser homem. Ser gerente. Você vê que hoje elas lideram. Porque ainda tem aquela, né? Você é gerente, eu sou gerente, só que o homem ganha mais do que a mulher. Então, é isso. Ainda tem isso, né? Tem. E elas topam para poder pegar as posições de comando, de liderança. Hoje você encontra no mercado de trabalho, a grande maioria das posições estratégicas são mulheres, chefes, né? Porque elas são agressivas, elas tiveram que ir para o mercado de trabalho. Com salários reduzidos, né? Mas eu acho que isso vai mudar. Tem que mudar, né? E não é a lei que vai mudar isso, é o próprio mercado que vai mudar. Porque vai da competência. E outra, mulher, ela tem inteligência emocional. Mulher sabe recuar e fingir de morta, né? Fala assim, deixa passar a crise. O homem não tem essa competência, né? Ele já quer brigar. E aí, os caras demitem, né? A mulher fala, tudo bem. Eu vou para o banheiro, quando você tiver mais calma, eu volto para conversar com você. O homem não faz isso. O racismo no Brasil. Ah, é estrutural. É a palavra nova, né? Estrutural. Que é histórico. Não vai mudar nunca. Não vai mudar, porque nós vamos... Aparentemente, você vê, a pessoa vai na frente do vídeo, vai ali, ele fala que ele... É, negacionismo. O cara que é presidente da Fundação Palmares, desse governo, ele é negacionista. Ele fala que racismo é vitimismo, né? É a visão dele, né? A visão dele. Mas existe. É histórico. E não é só com o negro. Não, é com quem é pobre, é com quem... Até com o chinês, nordestino. O boliviano é o diferente, que a gente se sente ameaçado, né? Então, por exemplo, se dois mendigos estiver brigando, né? E um se sentir humilhado, um fornego, outro branco, ele fala, eu sou mendigo, mas eu sou branco. Você é preto. Mas agora você não pode falar oregão. Não pode. Tem que falar afro. Nós temos... Não, não. Afro descendente. Você acha que isso mudou alguma coisa? Não mudou. Isso é bobagem. Isso é patrulhamento, né? Patrulhamento. Mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, na nossa geração, a gente contava muita piada, lembra? Sim. Muita piada. Mas sempre com respeito. Não, não tinha respeito. Não, não. Na piada, não. Estou falando nas atitudes. Sim, mas era para desancar, né? Era para esculhambar. Esculhambar, o português. O português na piada, o que que ele é? É burro. O dono da padaria, o português burro. Mas você sabe que lá, lá quando eu estive lá um tempo, você sabe que eles também contam as mesmas piadas de brasileiro. Agora, com o negro, é aquela assim, a piada do malandro, né? Porque ele, prejudicado socialmente, ele se vira, né? O que é a malandragem? A malandragem é o metade. A malandragem é o metade de defesa quando o abuso do trabalho. Um país que teve 30, 300 anos de escravidão marcou, ele falou assim, eu não vou mais trabalhar de graça. Imagina, eu vou enrolar o máximo possível, não vou ganhar. No Brasil, o trabalho salva o dono do negócio, né? Fica rico quem é o dono do negócio. Quem trabalha não enriquece no Brasil. Essa é a cultura. E qual é o caminho disso tudo? Educação. Consciência. Então, isso é assustador. Médio, longo prazo. Longo prazo. Porque foram 300 anos. Eu acredito que nós vamos ter que ter 300 anos de educação pra reverter isso. Pô, foram 300 anos de exploração, crime, tráfico, abuso, né? Isso não vai desaparecer de uma hora pra outra. Porque o tratamento é diferente, a gente percebe, né? Empregada doméstica é uma instituição da escravidão. Até, ainda existe. Eu vejo nos ônibus que vem de São Vicente pra Santos, metade do ônibus é empregada doméstica que vem trabalhar em Santos. é uma instituição escravocrata. As pessoas não sabem viver sem empregada doméstica. São dependentes de mão de obra barata. Né? E gente que não é muito rica. Ah, mas tem que fazer comida pros meus filhos. Você vai nos Estados Unidos não ter empregado doméstico? Imagina! Você falou em mão de obra barata. Eu me lembrei o que os governos pensavam dos jovens, né? Eles vai passando, vai automaticamente. Então, os jovens estavam se formando sem aquele conhecimento necessário pra ele conseguir um bom emprego. E se torna mão de obra barata. É. É um jogo, né? Depois ele se conforma. Eu acho que no futuro os jovens não vão sair de casa pra procurar emprego. Eles vão ser o emprego, né? O prosumer, né? Ele vai... O teu filho, por exemplo, ele vai ser um técnico de comunicação. Ele não vai procurar trabalho. Ele vai procurar trabalho. Ele não vai procurar posto de trabalho, né? Pra ter salário no final do mês. Ele vai prestar serviços. Como é nos países mais desenvolvidos, né, Mário? Verdade. E a sua opinião sobre as nossas crianças? Estão cuidando bem? Tá no caminho? Olha, eu... Um caminho que você acha que vai ter um bom futuro? Então, nós vamos ter muito problema. Muitos problemas porque as crianças que estão nascendo são crianças diferentes. São crianças que... Tudo muito rápido. Muito rápido. São crianças críticas. São crianças independentes. São crianças de diversidade sexual. Né? Por exemplo, hoje eu olho na sala de aula que eu dou aula e eu pergunto. Eu pergunto. Você gosta de menina ou de menino? Ah, eu gosto dos dois. Eu só gosto de menino. Eu só gosto de menino. Eu gosto de todos. Então, essa sigla LGBT+, não sei o quê. A gente tem que aprender isso. Isso não é brincadeira. Isso é experiência real que já começa na infância. E o mundo tem que aprender a conviver com isso. Só não pode ser induzido, né? Não, por quê? A indução é... A indução é aquela de exemplos, né? Exemplos. É que nem a mídia estava passando por muitos anos aí. Induzindo. Eu sou contra a indução. A apologia, né? Sim, a apologia. A indução que a gente fala é dando exemplos que é tudo normal. Não, é normal não. Estamos aprendendo. Aprendendo. Estamos aprendendo. É o que você falou. Mas hoje ainda não é normal. Porque nessa cultura homossexual, vamos dizer assim, ela sempre foi proibida, sempre foi escondida. Então, essa cultura não é uma cultura educada ainda. Então, o que ela ensina não é adequado para determinados grupos. Mas eles já estão ficando espertos. Eles não gostam de ser manipulados. Então, eu acho que as crianças, como você perguntou, elas vão aprender a se virar sozinhas. Mas a manipulação, ela não é só nesse sentido. Ela também na parte política brasileira. Sim, tudo. Tudo tem manipulação. Na religião. É, eles querem manipular da melhor maneira possível. Porque, você falou em religião. Não precisamos falar em nenhuma igreja ou em nenhum pastor. Só que não é, ah, eu vou naquela igreja e me resolver o problema. Não, é a minha fé. Sim. Porque ele me motivou, o pastor, e na minha fé que eu vou conseguir as coisas. É assim que funciona. Não tem muito mistério. Sim. Não tem muito mistério. E a pessoa acha que é o melhor do mundo. Aí, é o que falam, né? Aquele um engana o outro, né? Tudo por conveniência. Isso que eu sou contra também. Bem, é a nossa política, já que eu falei em política, a nossa política brasileira. Olha, eu não confio na política brasileira como prática, né? Prática política. Isso que a gente já conhece, né? É uma política, historicamente... Não muda, né? Não muda porque é viciada. O eleitor é viciado, né? Eles fazem o jogo do eleitor. O ruim não é o político, é o eleitor. Os políticos sabem disso, né? Então, agora, a política como reflexão, como ideia, né? Isso eu gosto. Isso é platônico, né? É um pensamento republicano, né? Pensamento responsável, né? Você cuidar da tua rua, você cuidar do vereador que você votou. Tá certo. Ligar pra ele e falar, escuta, o que é isso? Pô, o que eu vou falar pras pessoas que eu pedi voto pra você? Mas ele só aparece... Sim. Ele só aparece naquela... Porque você não cobra. Ele fala, você ligou pra ele? Você foi lá assistir uma sessão? Vai lá. Pega um ônibus aqui, vai lá assistir na Câmara. Porque o novo sistema agora, sabe qual é, né? Antigamente podia, há anos atrás, podia contratar parentes. Hoje não pode. Já é um avanço. Sim, mas... É um avanço. Mas você é vereador que nem eu. Um exemplo, lógico. Você contrata a minha família e eu contrato a sua. Troca. Mas tá sendo assim. Arraxadinha, né? É, e tá sendo assim. É. Então, as coisas sempre dão um jeitinho. Bom, meu pai era vereador e não ganhava nada. Era voluntário. Lembra dessa época? Ninguém lembra dessa época. O meu pai era vereador e não ganhava nada. Ele ia nessa sessão como voluntário. Eu ia comentar sobre isso. Eu ia te perguntar sobre isso. Mas então, será se fosse deputado, o deputado não ganhasse nada, o vereador, o prefeito? Eu acho que não deveria ter verba de gabinete. Eu acho que não deveria ter cancelar tudo isso. É uma questão de justiça social. Mas será que nós seríamos candidatos? Nós seríamos prefeitos? Tem gente que tem vocação. Tem gente que não vai na loja maçônica, vai voluntariamente, não vai na igreja. Tem gente que é voluntário. E você se inscreve sem verba, sem nada. Interesse. O cara que entra no Rotary Club, no Lais, ele vai pro dinheiro? Mas isso é a utopia da gente também, né? Não é questão porque a gente permitiu. Se a gente não tivesse permitido a remuneração do vereador, do deputado, isso não teria acontecido. A sociedade não reagiu. Achou normal. Achou que ia levar alguma vantagem. A lei do Gerson antiga. Né? Bem, o Brasil tem solução. Acho que tudo tem solução, né? A gente não, eu sou assim, eu não sou desiludido. Não sei se nós vamos ver isso, né? Também não sou pessimista, né? Sou pessimista. Eu acho assim que as coisas tem, tem, tem a sua explicação e tem solução. Tudo tem solução. Não a solução que a gente espera, né? Dalmo, um fato pitoresco na sua vida? Ah, tem muitos. Assim, um que você se lembre naturalmente você como historiador, como escritor, como educador, né? Ah, então, eu acho assim, quando você falou de historiador, eu lembro que uma vez eu vim fazer minha, tem um caso assim que eu sou muito atrapalhado, né? Eu tava, eu vim fazer minhas últimas provas do primeiro ano da faculdade aqui em Santos, né? Eu já morando em São Paulo e eu me atrapalhei e me descontrolei do dinheiro. Aí eu fui pra rodoviária e não tinha dinheiro pra ir embora pra São Paulo. Eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer? Aí eu entrei na banca, fui pedir dinheiro pro cara, o dono da banca me deu um esculacho, né? O cara, você vem pedir dinheiro aqui, aqui não pode pedir dinheiro. O cara pra quem eu pedi o dinheiro pra ele ficou tão chocado com a reação do dono da banca que ele falou, vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Aí ele me tirou pra fora, me deu o dinheiro pra mim comprar a passagem e eu ia embora. Eu fui embora, eu tinha um bilhete do metrô. Foi minha sorte. Aí eu cheguei em São Paulo, peguei o metrô, fui lá pro Anhangabou, porque eu morava no Jardim Bonfiglioli, né? Aí eu cheguei lá e falei, e agora? Como é que eu vou pro Jardim Bonfiglioli, né? Eu vou chegar lá, o cara vai me xingar, vai me esculhambar. Segurança, né? E ao mesmo tempo humilhante, né? Humilhante. Então, o importante foi isso, porque eu tive que me humilhar. Aí eu cheguei, quando o ônibus ia sair, eu cheguei e falei, o seguinte, eu perdi meu dinheiro, assim, assim, assim. O motorista falou, tudo bem, garoto, sobe por aqui, vambora. Quer dizer, eu já tava imaginando que ele ia me xingar, tá, 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 né? Então, são coisas que podem acontecer a qualquer momento com você, não só nesse aspecto, mas em outras situações, né? Que você precisa ser humilde, você precisa se desarmar, você precisa reconhecer que você cometeu um erro, que você não é perfeito, né? Então, é isso. Dalmo, o seu sonho? Ah, o meu sonho, o meu sonho é é ver as pessoas bem, sabe? Não ver as pessoas sofrerem, né? E ter oportunidade de serem socorridas. Eu sou muito preocupado com as pessoas, né? Engraçado, a gente sente isso também, né? Você vê as pessoas bem, você se sente bem. Sim, porque elas são nós, né? Se você olha... São fluidos, né? Eu tô vendo o Dalmo aí no Mário, tô vendo, né, no teu filho, eu tô vendo, eu me enxergo, aí eu me sinto seguro, porque eu sei que você tá passando ou já passou por alguma coisa que eu tô passando hoje. Então, quando eu converso com você sobre isso, eu falo, não, ele é igual, eu vou aprender alguma coisa com o Mário. Vou aprender alguma coisa com um aluno, com alguém que tá na rua, Sempre aprendendo, independente de idade, tá, gente? A gente sempre aprende. Na filha do mercado. Quantos papos a gente tem numa filha de mercado, né? Papo rápido, assim, né? Parece que o cara é amigo de décadas, né? Lembranças. Lógico, sempre as boas, né? Boas. Ah, tem uma época que eu trabalhei em Cubatão, na indústria. É um período muito grato, assim, que pra mim foi tudo novo. Trabalhava em turno, né? Fazendo faculdade. Fiz muitos amigos, né? Mas foi um período, assim, marcante que eu tomei as grandes decisões da minha vida, né? Estudar. E eles ficavam olhando, assim, pra dar uma faculdade, né? E eles, novos, já estavam com filhos, né? Então, eles me admiravam, assim, porque eu dei um outro rumo diferente da vida deles, né? Uma viagem importante que você já fez na sua vida. Ah, fui um colega que veio de Nova Iorque. Um momento importante. Foi quando eu fui fazer uma viagem pro Amazonas, né? Ele queria conhecer a Amazônia e eu não tinha muito interesse, né? Aí eu fiz essa viagem com ele pra mostrar que ele não falava bem português, né? Então, nós fomos de trem de São Paulo pra Brasília, de Brasília fomos pra Goiânia e de Goiânia fomos de ônibus até Porto Velho. De lá pegamos, fomos essas gaiolas. Viajei seis dias no Rio Madeira até Manicoré. De Manicoré, nós fomos até Manaus passando naquele encontro do Amazonas, né? Em 1986. Faz um tempinho, né? Olha, passamos dentro de um garimpo. Dentro de um garimpo. Encontrei um cara sensacional dentro do navio. Não pegou nenhum ouro, nada. Nada. Ele... Paramos no garimpo, aí entrou um cara bêbado, né? No barco e tá. E foi se arrumando. Bêbado, completamente bêbado. Aí ele arrumou as coisas dele. Falei, no outro dia, eu acordei e ele tava conversando com esse meu amigo em inglês. Falei, que raio de papo é esse, né? O cara falando em inglês com esse meu amigo. E blá, 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 blá. Aí ele falou, ah, você que é de Santos? Falei, não, eu moro em Santos. Ele falou, eu sou de Santos. Ele falou, você sabe por que eu falo inglês? Porque eu trabalhei no Porto, depois fui trabalhar na Holanda. Eu falo inglês lentemente, eu trabalhei no Porto da Holanda, em Rotterdam, trabalhei em tudo quanto é lugar do mundo, agora eu sou garimpeiro. Você vê, no fim do mundo, né? Na Amazônia, eu encontro um cara de Santos. O que que você não fez que gostaria de ter feito? Então, por exemplo, esse amigo meu que eu fui viajar com ele pra Amazônia, ele, nós estávamos esperando o navio e a gente assistiu uma partida de futebol. Enquanto, né, a gente tava lá em Porto Velho, nós vimos um jogo de futebol na arquibancada e ele não conhecia. Ele falava, nossa, isso é um balé. Parece um balé. É completamente diferente, né, o futebol de vocês, né? E ele falou, e lá nos Estados Unidos tem muita gente que gosta disso, os latinos, né? Você não quer ir comigo porque a minha família tem um acampamento. Isso é acampamento de verão, né? Ele falou, você vai ser instrutor de futebol. Ele falou, mas eu não entendo nada de futebol. Ele falou, entende. Você é brasileiro. Você colocar uma camisa da seleção ou do Santos, ninguém vai te contestar. Você é brasileiro. Você estuda as regras e você vai ser o instrutor. Eu me arrependi de não ter ido. Fiquei com medo, né? Mas poderia ter ido, né? Fico pensando assim, né? Você tinha apelido quando era criança? Dadal. Dadal? Dadal. Se você encontra algum amigo meu antigo, mesmo aqui de São Vicente e Santos, eles vão falar, Dadal, Dadal, Dadal. O que significa o amor para você? É você se preocupar com as pessoas. Tempo todo. Se você vê que a pessoa está precisando de alguma coisa e você oferece ajuda, eu acho que isso é amizade. Amizade é amor, né? Eu fui entender isso bem depois. Eu fazia espontaneamente, hoje eu penso muito sobre isso. E é uma coisa que é muito, muito simples. Poder, sucesso, humildade. Eu tenho medo disso. Tenho medo porque eu me considero muito falível, né? Eu acho o poder uma responsabilidade muito, muito perigosa, né? É isso mesmo? Dar o poder a uma pessoa para você conhecê-la? Sim. Na real? Sim, porque revela realmente quem ela é, né? Então, você põe a mão no bolso dela, então você dá poder para ela. Isso é real. Eu acho que a riqueza é uma aprovação como a pobreza também é, né? E o poder também é uma aprovação. A riqueza é sucesso? Nem sempre. As pessoas ricas sofrem muito. Elas têm sucesso do ponto de vista financeiro, mas elas têm fracassos assim, indescritíveis. E o sucesso? O sucesso é quando a pessoa vence ela mesma, né? Quando ela fala, não, eu me domino, eu sei o que eu quero, eu conheço os meus limites, meus defeitos. E eu sou um grande profissional. Sou um profissional, eu lido bem com as coisas que eu estudei, então isso para mim é sucesso. Não é resultado, né? Sim. Humildade? Humildade é uma necessidade, né? É uma necessidade que os animais têm, né? O animal, quando ele fica quietinho, finge de morto, né? Ele está ensinando a gente, fala, nem sempre você é o bambambã, né? Nem sempre você é o cara, né? Sua maior alegria e tristeza? A minha filha, né? Minha família, tudo uma alegria, as oportunidades que eu recebo. Eu sempre tive muitas oportunidades de participar das coisas, né? Isso sempre me dá alegria, né? E eu fico, às vezes eu fico triste quando eu não consigo ajudar alguém. Eu vejo que a pessoa não responde, né? Mas eu me coloco à disposição. Então, o ser humano, quando ele sofre e ele não tem coragem de mudar, para mim isso é muito triste. Se você iniciasse hoje a sua carreira, você voltaria a fazer tudo igual ou seria diferente? Eu faria diferente. Eu gostaria, você sabe que o meu pensamento original era ser jornalista, né? Eu achava o jornalismo... Você já falou, né? Talvez eu tentaria essa carreira de... E você tem essa facilidade também de falar? Tenho, é verdade. De se expressar bem? Então, porque eu treinei, né? Sempre cultivei e levei para a educação. Levei para a educação. E a gente tem essa facilidade mesmo, do improviso, de você sempre contornar as situações. E as pessoas... Plateia, né? Para nós, a classe é uma... É verdade, é verdade. É uma plateia, né? É. E funciona, né? O problema é o aluno que é protagonista, que ele também quer falar, né? Aí atrapalha a gente. Mas é bom que ele participe hoje. Hoje em dia, tem muita gente que fica olhando para você e fica mudo, né? É, então. Independente de grau, né? Na universidade, na palestra, não fala nada. Aí você... Porque às vezes você pensa que está arrasando, não está, né? Está dando sono em todo mundo. O pessoal está com educação, esperando você terminar, né? E falando em palestra, já ficou provado que mais de 20 minutos é besteira. Bobagem, né? É bobagem, porque depois todo mundo desvirtua, né? Como falam, né? É fato. A vinda da internet foi bom para você? Foi bom. Acho que foi bom para todo mundo, né? Que nós aprendemos na fase adulta, né? É. Bem diferente. Foi uma... Uma revolução mundial mesmo, né? Eu acho que mudou a cara do mundo e tudo que está acontecendo é por causa da descoberta da via digital, né? Da estrada digital. E o que é que você já pensou? O que é viver sem a internet? Seria um desastre, né? Seria um desastre, porque é só imaginar o que a gente fazia antigamente, né? A gente sobrevivia com muita dificuldade. A gente mandava uma carta, né? Um telegrama. Você lembra disso? A carta, né? Telegrama. Um e-mail, né? Até um e-mail já ficou meio esquisito, né? Hoje a gente tem WhatsApp, né? Então é impossível, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma notícia no Jornal da Tarde, em 1980. Era adolescente. Um tempinho atrás, um tempinho atrás. O Jornal da Tarde está dizendo assim, na Feira Mundial de Sucuba, no Japão, né? Fizeram uma experiência com câmera de vídeo, né? Então tem uma câmera de vídeo no mercado mostrando os produtos e você com fibra ótica na sua casa vendo na televisão, né? O mercado mostrando os produtos. Eu falei, desculpa. Não vai levar para casa. Ô, Mário Renato, ele quer levar para casa o microfone. Não dá, né? Eu falei, nossa, isso é uma coisa de outro mundo, né? E hoje é uma coisa banal, né? Quem imaginava que a gente teria um celular hoje, né? O telefone custava... É um computador de mão, né? Você lembra quando o telefone custava coisa num apartamento, às vezes? Meu Deus do céu. Você lembra do tijolão? Né? E não faz muito tempo, não. Nada, nada, nada. A evolução foi muito rápida. As plataformas, né? Eu lembro que o blog já tem 20 anos. O Dalmo, você se sente um homem realizado? Não. 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 Porque eu acho que realização é uma coisa muito difícil, né? Porque o que é realização para mim? É aquele... Vida plena, né? Quando você chega na plenitude, para mim é uma montanha, né? Simbolizando. Quando você chega em cima de uma montanha, o que acontece? Você vai ver outra montanha, né? Você vai ter que descer e subir de novo. Mas é real, né? Então, eu acho que é um processo. Não é um fim, né? É um meio. A pessoa está realizada porque ela vai entrar num outro processo. Então, na infância, a gente brinca. Na adolescência, a gente se ilude. E pode tudo, né? Pode tudo. Porque tem força, né? E você não tem medo de nada. A criança brinca porque ela é frágil. Mas ela está treinando para se iludir na juventude que tem força. na vida adulta você entra em processo de provação. Sofrimento barra pesada. Tudo de ruim acontece quando você é adulto, né? E você está treinando para que época? Para a velhice. Envelhecer é você treinar para a morte. Sendo que a qualquer momento você pode morrer. Ninguém sabe. Nas três fases do relógio. É interessante assim que os velhos eu descobri o seguinte a nossa vida é um relógio, né? Um relógio no sentido horário. Os velhos quando eles chegam no ponto da velhice eles abandonam o relógio e ligam a bússola. Que é o norte, né? E por que que velho fica chato? Por que? Não é que ele fica chato ele fica muito realista, né? Por exemplo a minha mãe quando eu falei assim para ela hoje o oficial por exemplo o oficial de justiça veio e tomou o meu carro a minha mãe a minha mãe responderia assim ele levou teu carro não levou teu braço levou? Compra outro. Mas é a resposta correta seria ela está já na bússola ela não está preocupada com já passou por tudo isso engolir o mundo comprar vai ficar rico acabou eu estou aqui só na minha, né? O que o dinheiro compra é barato não é? Quem fala isso é minha mãe não é? Porque tem vivência, né? Quem gasta muito vem a pedir, né? O ditado português, né? Quem gasta muito que um dia vem a pedir Ô Dalmo, se você tivesse que agradecer alguém agradeceria a quem? A minha mãe, né? Minha mãe ela está com quantos anos hoje? Minha mãe é Deus, né? Para mim minha mãe é Deus por exemplo se eu tiver que entender Deus eu olho para minha mãe, né? Quantos anos? Ela é 82, né? Minha mãe ela sempre você sabe que a mãe da gente conhece a gente por dentro como ninguém E ela tem bom senso? Tem Ela criou seis filhos homens com pouca grana, né? E tipo assim na disciplina, né? E ela conhece todos os pontos fracos e fortes da gente ela me conhece quando nasceu minha filha ela me chamou e falou ó, você agora é pai então você não pode mais fazer isso assim, assim, assim você entendeu? Porque você aí ela falou assim porque você é orgulhoso vou ser indisciplinado em algumas coisas Não, é porque você não me falou isso porque você ia ficar ofendido Eu te esperei agora o momento porque se eu te falasse antes Tudo na hora certa Isso é muito legal, né? Isso é Deus, né? Né? Para mim é Como é que você gostaria de ser lembrado, Dalmo? Pelas coisas que eu escrevi, Mário Pelas coisas que eu escrevi Quando eu vejo que alguém leu alguma coisa que eu escrevi me mostra e fala assim olha, aquilo que você escreveu numa postagem do Facebook no Twitter num livro Isso pra mim é a realização Isso pra mim me deixa muito feliz porque é um pedaço de você que tá com a pessoa, né? É como se eu tivesse doado um órgão pra ela Entendi Bem, alguma coisa que eu não perguntei pra você que você gostaria de falar Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem, sempre tem, né? Então quando você me convidou pra vir aqui eu lembrei assim das experiências dos papos que a gente tinha lá no Solemar, né? Tranquilo a gente ficava conversando na frente, né? E a gente conversava muito sobre profissionais, né? De comunicação você falou muito sobre o seu pai, né? Sobre como que a gente entrou na educação, né? Como que a Roseli era jornalista também entrou na educação Ela é jornalista radialista também Então eu lembro assim de... Eu vim lembrando, né? Você viu que a memória é uma coisa importante, né? Eu vim rememorando essa nossa amizade Mas eram uns papos saudáveis, né? Muito legal, né? Né? Porque a gente já tava analisando as coisas que estavam mudando, né? E que a gente precisava se preparar pra isso, né? Eu lembro que seus filhos eram pequenos o meu também mas a gente já tava preocupado com o que ia acontecer, né? Estávamos prevendo, né? Prevendo Prevendo Então isso é muito legal E mudou, né? E mudou mesmo Mudou mesmo Mudou mesmo Toda aquela mudança do ano 2000, né? E acabou mesmo Acabou o mundo Você lembra? Era o... Como é que era? Também ia acontecer com a internet O bug do milênio O bug do milênio O bug do milênio Uma expectativa tão grande E a mídia Fez aquele H, né? Fez aquela onda toda É isso que eu achei errado Fez uma onda tremenda É Deixando as pessoas apavoradas Hoje a gente já tem esse senso crítico, né? Hoje a educação Ela mostra pra gente que você tem que ser crítico com os meios de comunicação com a informação que você recebe, né? E hoje a gente... Eu me sinto assim mais tranquilo Eu não tenho mais aquela aquela neurose de querer ficar rico de ter medo das coisas Porque eu pensei e você também pensou sobre tudo que ia acontecer, né? A saúde é uma riqueza A paz é uma riqueza O amor é uma riqueza Não é verdade? Hoje nós pensamos assim Porque é o real É o real Então nós estávamos à procura nessa época do chamado equilíbrio Porque lógico nós temos momentos bons e ruins Mas as lembranças sempre são positivas e você tem que ser determinado ter um objetivo uma meta Independente não importa a idade Você pode ver que o Roberto Marinho ele começou a rede de televisão dele com 66 anos Isso demonstra isso já faz um tempo um bom tempo Demonstra o que? Que a idade é muito relativa É É a determinação da pessoa Que a coisa chegou para ele no momento certo, né? Isso Quando você está preparado a oportunidade aparece Dalmo um prazer falar com você Infelizmente estamos chegando no final porque você é nosso amigo mas independente disso um excelente profissional sempre tentando fazer o melhor para todo mundo Eu acho que isso é muito importante Eu acho que isso que uniu a nossa amizade e o respeito de ambos Porque pensar no próximo e porque se a pessoa está precisando de você você ajuda Se você vê que vai atrapalhar você cai fora É Infelizmente é assim mas faz parte da vida É mas é o certo porque tem gente que tem o prazer de prejudicar o próximo Infelizmente Aprendi Aprendizagem saber que a gente aprende todos os dias Não importa com quem pode ser com aluno pode ser com mais velho ou mais novo Bem no final aqui você tem a lembrança aqui de coração Ele já estreou ele já abriu como todo mundo que vem aqui Não Marinho Embaraçal eu vou abrir eu vou tomar a minha água o meu refresco É o nosso logo É o nosso logo E aqui tem cara ou coroa Na época que eu fazia com meu pai eram dois homens um de frente para o outro o mais velho mas aí nós mudamos mas o sentido é sempre o mesmo o programa é o mesmo é o mesmo assim só que é diferenciado um dia para o cara outro dia para o coroa para ficar mais à vontade eu acho que ficou bem legal assim Ficou bem você resgatou uma parte da história da família um presente para a cidade muito legal E nós estamos fazendo um arquivo bom uma história boa uma biblioteca digital com pessoas importantes a gente quando fala pessoas importantes não é porque a pessoa é conceituada porque não porque todas as pessoas são importantes mas tem algumas que se destacam então elas merecem todo o nosso respeito atenção e a divulgação porque não é nós fazemos o cara ou coroa com todo tipo de pessoas com médicos você vai ver nós já fazíamos assim interessante é interessante eu acho isso muito interessante então esse mimo aí essa lembrança espero que você goste de coração e que você tome seu café sua água seu chá seu chá chá é bom né chá é bom caneca dessa aqui dá para tomar tudo toddy é verdade é uma sopa e não é pesada é de boa qualidade é acontece bem gente agradeço a sua presença tá eu que agradeço porque você dá voz para as pessoas voz é oportunidade rádio comunicação ofertar a oportunidade da pessoa dizer alguma coisa dela é importante é importante demais um abração para você você também e você tem que sintonizar sintoniza entra aí no nosso canal vai lá dar um like isso faz a tua inscrição tá bom é Mário Baraçal oficial o nosso canal sempre trazendo muita coisa boa para você G solar construtor há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso forros molduras divisórias orçamentos gratuitos G solar Campos Sales número 50 telefones 3232 2458 WhatsApp 974 13 1360 agradeço a sua atenção e hoje nós tivemos no Cara e Coroa o nosso cara foi Dalmo Duque educador escritor e dos bons fez vários livros é só você entrar na internet se tiver qualquer dúvida você põe lá Dalmo Duque tá lá vai aparecer muita coisa boa historiador já fez São Vicente tá fazendo o Praia Grande fez Santo São Vicente né Santo São Vicente e a cidade também que eu que eu nasci né o Porto Ibirissá que pra minha surpresa foi fundada por um santista também olha só então você vai lá está tudo documentado né está tudo documentado é muito legal então o Dalmo Duque foi o nosso cara de hoje um abraço pra você meu amigo logo mais estaremos juntos e aí e aí e aí Obrigado.